O terceiro é a tomada de artigos do lançamento do livro Redefinições das Fronteiras, Desenvolvimento, Segurança e Integração. Eu lembro que este lançamento está ocorrendo desde o dia de ontem, pela manhã, quando tivemos a apresentação dos autores da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e da Universidade de Salamanca, e também autores brasileiros. Foi retomado ontem à noite, com mais oito artigos apresentados, e hoje encerramos com a apresentação de mais oito artigos. É uma satisfação recebê-los a todos. Boas-vindas aos autores, aos ouvintes. Eu só relembro que este projeto, intitulado Redefinições das Fronteiras, é um projeto em conjunto do IDESF com a Universidade de Coimbra, através do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e também, muito recentemente, há dois anos, a Universidade de Salamanca, na Espanha, através do professor Juan Santos Vara, ingressa neste projeto, participando ativamente, e nossa parceira no desenvolvimento deste livro. Eu gostaria de, antes de mais nada, pedir ao Fernando que já se pronuncie e faça a convocatória do próximo volume do Redefinições das Fronteiras, que será apresentado no ano de 2021. Fernando, é consigo, professor? Obrigado, Luciano. Boa noite a todos. Boa noite aos autores que estão aqui presentes. É uma honra poder, mais uma vez, trabalhar com vocês. Como o Luciano disse, nós começamos ontem a chamada para o próximo capítulo, para o próximo livro de 2021, do Redefinições das Fronteiras. E, como vocês podem ver, o subtítulo vai ser trajetórias da crise global, né? O prazo de submissão é dia 28 de fevereiro de 2021, e vocês encontram todas as informações relativa a essa chamada no site do IDESF, tá? As diretrizes que estão ao lado direito da tela de vocês são as diretrizes gerais, vocês vão encontrar as diretrizes específicas no site, tá? Tem que mandar um resumo com um título provisório para a gente ter uma ideia, uma noção de quantos artigos vão estar, para a gente mandar para a editora. Mas, mais uma vez, é uma honra poder fazer o lançamento dessa chamada de trabalhos para o próximo ano de 2021, que esse trabalho, como a gente está vendo, tem bastante discussão ainda para ser feita e bastante análises e perspectivas. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, IDESF. Passo aí a palavra para você, Luciano. Obrigado, professor Fernando. Eu lembro que esse volume já está no quarto volume. Começamos o primeiro volume com dez artigos, como toda a longa caminhada começa pelos primeiros passos. E hoje, no quarto ano, já temos 25 artigos apresentados, e, quizás, esses volumes têm aumentado e podendo contribuir com a reflexão, com a redefinição daquilo que vivemos nas fronteiras, não só brasileiras, como nas fronteiras mundiais. Eu gostaria, antes de mais nada, de iniciarmos a apresentação dos artigos, falar um pouco de um projeto que nós temos no curso de pós-graduação do IDESF, em parceria com a EZIC, Marketing and Business School. E essa pós é uma pós-graduação em gestão estratégica de fronteiras e planejamento. É uma pós única no país, pois ela tem uma metodologia própria do Instituto, que também acolhe não só aulas... Pela primeira vez teremos aulas somente online, mas também viagens técnicas, assim que seja possível, por conta da pandemia, retomaremos as viagens técnicas. Essa pós já está na sétima edição, e essas viagens técnicas são as fronteiras brasileiras, são as fronteiras europeias, nesta parceria com a Universidade Coimbra, a Universidade de Salamanca. Eu gostaria, antes de mais nada, de assistir a esse vídeo, que conta um pouco desta história. O Brasil é vasto nos seus 16.800 quilômetros de fronteiras. A extensão e as realidades dessas áreas demandam profissionais com olhar estratégico. Comprometido com o fortalecimento dessa região, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras oferece o único curso online com enfoque fronteiriço da América Latina. Após graduação em gestão, estratégia e planejamento em fronteiras, qualifica gestores para atuar frente a esses desafios, preparando-os para propor projetos e iniciativas de fomento econômico e social. Ministrado por professores e pesquisadores de destaque internacional, o curso é certificado pela ESIC e se consolidou por formar lideranças para ocupar posições de protagonismo na gestão pública e privada. A formação tem conteúdo abrangente, voltada para o aprofundamento nas questões fronteiriças, educação, saúde, economia e desenvolvimento, logística e segurança pública. Invista neste diferencial de mercado e seja um agente transformador de fronteiras. IDESF, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar mais uma vez as regras da apresentação desses artigos. Nós teremos esta noite oito artigos sendo apresentados, os autores terão entre 10 e 15 minutos para as apresentações e ao 13º minuto eu abriria a minha Câmara avisando que faltam dois minutos para a conclusão desses artigos. Eu inicio com muita honra esta noite com a apresentação do doutor Ricardo Pael. Doutor Ricardo, que é procurador da República, lotado em Cuiabá, e também coordenador do grupo de apoio à fronteira e é representante do Ministério Público Federal no PEPIF, no Plano de Proteção Integrada de Fronteiras. E este é o tema do professor Ricardo, cooperação transfronteiriça no Mercosul. Professor Ricardo, uma honra recebê-lo. A palavra é vossa, professor. Obrigado, Luciano. Boa noite a todos e todas. Eu queria, é óbvio, inicialmente, parabenizar o IDESF e as pessoas do Luciano e do Fernando pela organização desse quarto volume do Redefinição de Fronteiras. Comentávamos agora há pouco, eu tenho o primeiro, o Luciano ainda falava, era um volume ainda fininho, e, quiçá, em breve teremos o Redefinições de Fronteiras, tomo 1 e tomo 2, com a vasta produção dos nossos autores. Queria também agradecer o convite na pessoa do Fernando e do Luciano, que me convidaram no lançamento do terceiro volume ano passado, para falar aqui sobre cooperação transfronteiriça no Mercosul. E agradecer também, por último, a minha amiga Juliana Gimenez, nossa amiga em comum, não é, Luciano? Que foi quem me indicou ano passado para participar do evento lá em Foz, aí em Foz, e que levou a isso, a essa obra hoje. Poderíamos estar em Coimbra, poderíamos estar em Salamanca, mas, quis a pandemia que estivéssemos aqui, nessa ferramenta, que é uma ferramenta bastante democrática, né? Talvez alcancemos muito mais ouvintes hoje do que alcançaríamos, talvez, lá em Coimbra e Salamanca. Não faltarão, se Deus quiser, oportunidades, e teremos hoje a oportunidade de falar, de repente, até para mais pessoas. O tema do artigo, eu vou tomar a liberdade de não dar grandes spoilers, né? E de não esgotar o tema do artigo aqui hoje. Não vou falar integralmente sobre ele, para não tirar a curiosidade do leitor que venha, posteriormente, a adquirir a obra e ler não só esse artigo, como todos os outros que compõem a obra. A minha ideia é tentar mostrar um pouco do pano de fundo que levou a essa obra. Para a gente falar de cooperação transfronteriça, nós temos que primeiro entender um pouquinho, muito brevemente, sobre cooperação internacional e sobre a relação dessa cooperação internacional com as nossas fronteiras. E, para isso, eu relato muito brevemente um episódio que aconteceu em 2014 na fronteira do Brasil com a França, com a guiana francesa, entre Oiapoque e São Jorge, São Jorge, território francês. Naquela ocasião, em 2014, duas pessoas fugiram da cadeia pública de Oiapoque, no Brasil, cruzaram o rio que vocês veem aí na tela e foram se omisear num casebre em São Jorge do Oiapoque. Num sistema normal de cooperação internacional, nós diríamos que o delegado de polícia faria uma representação ao promotor de justiça ou ao juiz, que, por sua vez, daria início ao procedimento de cooperação, que seria o pedido saindo lá, de Oiapoque, na fronteira, em direção à Brasília, seguindo a Paris, porque a guiana francesa é território francês, e, depois de Paris, voltando, sim, à Caiena, e, por fim, chegaria ali, do outro lado do rio, para ser cumprido o mandado de prisão alguns meses depois daqueles dois presos terem cruzado o rio a nada. Porém, conta-se que não foi isso que aconteceu. Os dois policiais, ou melhor, os policiais, em perseguição quase que contínua, cruzaram o rio, meteram o pé na porta do casebre, prenderam os dois fugitivos e trouxeram de volta para Oiapoque. O resultado é que, hoje, esses dois policiais estão sendo processados por sequestro lá em Oiapoque, foram denunciados por sequestro. E por que isso? Porque o sistema de cooperação internacional, que hoje vige entre nós, ele enxerga as nossas fronteiras dessa forma que a gente vê aqui. Ele enxerga linhas que separam países, e não vê exatamente a realidade de cada local. O que a gente fez no grupo do Mercosul, sobre o qual vou falar daqui a pouco, foi enxergar, não essa fronteira da forma como aparece aí, mas como ela efetivamente é. Eu vivi por quase quatro anos em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, e eu asseguro para vocês que essa linha vermelha que vocês veem na tela não existia. Hoje, lá, existe uma cerca de arame por causa da pandemia, mas a linha vermelha, eu garanto para vocês, que não existia. Na verdade, essa fronteira, ela não, como se costuma dizer, foi muito dito ontem também, essa fronteira, ela não separa, ela pode até separar dois territórios nacionais, mas ela une povos, ela une duas comunidades, e Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro são uma conurbação, são praticamente uma mesma cidade. E não é um caso isolado no Brasil. A gente tem outras situações no Brasil, no próprio Mato Grosso do Sul, Capitambá do Coronel Sapucaia, na fronteira com o Paraguai também, mas tem na fronteira com a Argentina, em Santo Antônio do Oeste, em Santo Antônio, tem também na fronteira com a Argentina, Paraná, Santa Catarina, ali em Barracão, e Bernardo de Irrigoi. Nós temos a terra do nosso amigo Alessandro, que fez o prefácio desse livro, lá em Santana do Livramento, a fronteira do Brasil com o Uruguai. E temos a nossa fronteira norte, a nossa tríplice fronteira norte, Brasil, Colômbia e Peru, a conurbação entre Tabatinga e Letícia, a conurbação com o Suriname e a conurbação com a Guiana Francesa, separada por um rio, onde aconteceu o episódio que eu mencionava agora há pouco. Tudo isso revela que esse sistema de cooperação internacional, pensado para localidades distantes, para grandes capitais, pensado já há muitas décadas para ligar cidades distantes, ele não é compatível com o nosso sistema, com as nossas fronteiras. E aproveito apenas para dar uma pequena explicação, a apresentação está em parte em espanhol, porque ela tinha sido pensada para o evento também em Salamanca. Falo em português e o texto está em espanhol. Mas, voltando, o sistema, então, de cooperação internacional, tradicional, ele apresenta uma série de incompatibilidades com a cooperação na fronteira. Por exemplo, alguns muito óbvios, como o tempo de resposta, a gente viu o caso aí da Guiana Francesa, é evidente que os policiais, se não sabiam, tinham pelo menos uma noção de que seria muito demorado fazer o pedido via Brasília, Paris, Cayena, para prender aqueles dois que eles sabiam onde estavam e que era só cruzar o rio. Então, esse tempo de resposta é uma evidente incompatibilidade do sistema tradicional de cooperação internacional com a realidade das fronteiras onde se cruza uma rua para estar em território estrangeiro. Outra evidente incompatibilidade é a necessidade de tradução. Na fronteira em que eu vivi, por exemplo, entre Ponta Porã e Pedro Juan Cavaleiro, não se fala nem português, nem espanhol, se fala de Opará. Que é uma língua que é uma mistura do castelhano, do espanhol com o guarani. E todos se entendem. Se entendem em português, se entendem em espanhol, em castelhano, se entendem em guarani e em espanhol. Então, essa necessidade de tradução, o custo disso dentro de um sistema jurídico é uma evidente incompatibilidade com regiões que se entendem perfeitamente em qualquer dos idiomas falados. Outro ponto importante, é evidente, os limites territoriais da jurisdição e da atividade policial. Voltamos mais uma vez ao caso dos policiais que invadiram o território francês. E não é um caso isolado. Nós tivemos, em 2017, policiais que prenderam um paraguaio, policiais paraguaios que prenderam um paraguaio em território brasileiro, que gerou um grande inconveniente diplomático. Também é, do nosso conhecimento, um caso em que policiais bolivianos, com a ajuda da polícia militar do Acre, realizou uma prisão em território brasileiro e levaram embora o boliviano depois. Recentemente, em Tabatinga, a polícia brasileira prendeu um grande traficante peruano, entrou em contato com a polícia peruana, ela veio em território brasileiro, pegou e levou embora, sem nenhuma cooperação formal. Então, esses limites territoriais, tanto da jurisdição quanto da atividade policial, são uma evidente incompatibilidade com a realidade das fronteiras. E isso se torna ainda mais claro quando a gente vai para a sociedade civil. Como é que um delegado vai explicar para aquele senhor, para aquela senhora que vem na delegacia fazer um boletim de ocorrência, que ele não pode cruzar a rua para prender a pessoa que roubou a sua casa, muito embora esteja vendo a pessoa do outro lado, mas ele não pode cruzar a rua porque lá é território estrangeiro. então ele vai ter que fazer um pedido formal e possivelmente essa pessoa nunca vai ser presa, os bens nunca serão recuperados. Então, a incompatibilidade é flagrante para quem conhece a realidade de fronteira. A excessiva formalidade de atos simples como meras notificações, intimações, a demora na introdução da prova no sistema nacional, uma perícia realizada, documentos são apreendidos e até isso chegar no processo, corremos o risco de prescrição e muitas outras vicissitudes do nosso processo. E, por fim, as investigações paralelas, sem qualquer coordenação. Às vezes, o crime que acontece em Santana do Livramento, muitas vezes, acontece em Ribeira e praticado pelas mesmas pessoas. E aí nós temos a Polícia Civil de Santana do Livramento fazendo uma investigação, a Polícia de Ribeira fazendo outra, e essas polícias não conversam entre si e não compartilham provas, pelo menos não compartilhavam, e, assim, a eficácia do processo penal não acontece. Diante de toda essa realidade, em 2015, em Ponta Porã, foi assinada a moção de Ponta Porã pela criação de um marco normativo para regras específicas de cooperação de fronteira, que foi enviado para a reunião especializada de ministérios públicos do Mercosul, que, por sua vez, criou um grupo de trabalho para elaborar, para estudar os casos das nossas fronteiras e elaborar, com isso, as regras de cooperação. O interesse por esse trabalho chegou na ONU, chegou na ODC, em Viena, onde foi apresentado um evento paralelo sobre a cooperação de fronteira, e muito por conta da relação desse trabalho com o sistema de cooperação europeu. em 1997, foi assinado um tratado bilateral entre a República Portuguesa e o Reino da Espanha, daí a coincidência do nosso evento, que é organizado também pelas universidades de Coimbra e Salamanca, é o primeiro tratado internacional que se tem notícia de cooperação transfronteiriça direta. Esse tratado bilateral autorizava a transmissão direta de pedidos de cooperação entre autoridades judiciais e dispensava, já, mais de 20 anos atrás, a tradução dos documentos. Depois, as normas de cooperação da própria União Europeia vêm autorizar essa cooperação direta hoje em todo o bloco, e a Convenção do Panamá, da qual o Brasil é signatário, ela permite, no campo cível, a cooperação direta entre autoridades de fronteira, muito embora isso seja pouco conhecido e menos ainda efetivo. Pois bem, depois de alguns anos de trabalho, a reunião especializada de Ministérios dos Mercosul editou uma recomendação, a número 1 de 17, recomendando a transmissão direta de pedidos de assistência, a dispensa de tradução, dispensa de legalização de documentos, perseguição caliente, que é a possibilidade de cruzar a fronteira, a ratificação dos acordos de equipe conjunta de investigação e do mandado do Mercosul de captura. Já houve uma evolução quanto às equipes conjuntas de investigação, ratificado pela Argentina e pelo Brasil, e quanto ao mandado do Mercosul de captura. Tivemos alguma evolução também recente no protocolo de assistência jurídica do Mercosul, que hoje autoriza a transmissão direta entre autoridades de fronteira, mas não autoriza a dispensa de tradução, e tivemos avanço também na cooperação policial com o intercâmbio de informações, a persecução no incaliente, a persecução transfronteiriça, e aí sim a dispensa de tradução. Agora, para finalizar, e eu não vou, como eu disse, a minha ideia maior, Luciano, era mais fazer uma propaganda do artigo do que propriamente esgotá-lo, é importante dizer, e a gente diz isso, eu estou até com o livro aqui, a gente diz isso no artigo, e gostaria muito da leitura de vocês, das críticas, dos comentários, no artigo, a gente trabalha as origens da autoridade central e a sua utilidade, a sua incompatibilidade hoje com as regiões de fronteira, e a gente bate muito nessa tecla, que é essa frase desse dito do Saulo Casale Bahia, que essa persistência, esse apego ao dogma incondicional da soberania, atualmente, é a maior dificuldade para fazer a cooperação internacional ser viável e que se desenvolva. A soberania, ela aparece inegavelmente como a principal barreira para a cooperação jurídica internacional. Então, espero que gostem do artigo, espero que apreciem, que façam críticas, comentários, lá a gente trabalha bastante a questão, como eu disse, da autoridade central, da evolução da cooperação internacional e chegamos, enfim, na cooperação transfronteiriça. Obrigado. Excelente, doutor Ricardo, um mundo globalizado, já interligado por antenas parabólicas há tanto tempo, nós ainda termos que trazer, essa é uma alusão que o senhor fez com a frase do Gilberto Gil, no início do seu artigo. Exatamente, como ainda nós vemos que as capitais estão tão longe das fronteiras, sendo que os mecanismos estão aí, precisam ser internalizados, precisam ser operacionalizados, para que nós como perde a sociedade, como perde essas regiões de fronteira com essa falta de agilidade. É muito importante essas reflexões e, oxalá, nós consigamos ter avanços, porque eu tenho acompanhado, eu vejo que nós temos avançado, ainda que lentamente temos avançado. E a notícia boa é que também os países vizinhos têm avançado, mas também muito lentamente. Como bloco, eu acho que nós temos aí um desafio muito grande. Parabéns pelo seu artigo, uma honra tê-lo e espero que seja o primeiro de tantos. Pode deixar, vou me esforçar. Muito obrigado, professor. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho. Eu gostaria de chamar para a apresentação do próximo artigo a minha amiga, professora Fabiana Irala, professora Fabiana é professora de direito penal, ela é doutoranda em criminologia pela USP, tem um trabalho extenso aqui, uma atividade bastante intensa na fronteira. Fabiana, nós conhecemos já mais de uma década, não é, Fabiana? Bem, eu me lembro que ela era estagiária na Polícia Federal e só tanto tempo e eu fico muito feliz em ver esse caminho que você tem trilhado e esse brilho todo na sua carreira. Parabéns, Fabiana. O tema da Fabiana é o Centro Integrado de Operações Fronteiras, o CIOF, na Triplice Fronteira Brasileira, como controle social e o combate à cifra dourada. Traz aquelas reflexões de Bentham e eu, como economista, não pude deixar de ler Bentham durante a minha formação. Professora, meus parabéns, a palavra é sua, com muita honra. Bom, muito obrigada, professor Luciano. Eu agradeço a oportunidade de apresentar esse artigo junto ao IDESF. É uma grande satisfação. Fico realmente muito feliz porque, como você mesmo adiantou, nos conhecemos há pelo menos 14 anos. Eu era estagiária na Polícia Federal. Você já fazia um trabalho sobre fronteiras, já naquela época, e, sem dúvida nenhuma, o IDESF é a grande referência sobre pesquisas em fronteiras, não só no Brasil, mas, acima de tudo, na América Latina. E digo isso porque a minha pesquisa envolve o tema fronteiras e América Latina, e, de fato, a produção central realmente envolve o IDESF. Então, é uma grande satisfação. Luciano, obrigada, e aproveito para estender minha boa noite a todos os colegas. Bom, como o professor Luciano já antecipou, eu sou professora de Direito Penal na Tríplice Fronteira, na cidade de Foz do Iguaçu, e o tema da minha tese no doutorado, que eu ainda estou pesquisando, envolve criminologia e fronteiras. Eu sempre fiquei muito curiosa para entender o processo criminológico na fronteira e pensar sobre teorias que sejam próprias da nossa realidade latino-americana. Eu sempre me questionei muito, seja como acadêmica ou como professora de Direito, se a importação de modelos europeus e americanos para uma realidade de fronteira seria adequada, considerando a nossa realidade latino-americana. Então, nesse sentido, a minha pesquisa envolve criminologia e fronteira. E o artigo que eu apresentei nesse livro do IDESF envolve o tema o Centro Integrado de Operações de Fronteira, o COF, que foi recentemente desenvolvido aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no modelo do Fusion Center americano, hoje instalado na Itaipu Binacional, com a participação de 16 agências que estão trabalhando ativamente no combate à criminalidade de fronteira. E, nesse sentido, pesquisar especificamente sobre esse trabalho desenvolvido pelo COF e o combate à cifra dourada. de antemão eu queria pontuar algumas questões envolvendo criminologia e alguns conceitos para que, então, pudéssemos desenvolver uma análise ainda que introdutória sobre o COF. Bom, quando nós falamos sobre criminologia, nós estamos falando sobre uma ciência empírica, que, de fato, é o que é desenvolvido envolvendo o tema fronteira. Dentro da criminologia, nós temos quatro objetos principais de estudo. Nós estudamos o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. No direito penal, eu sempre digo isso aos meus alunos, o direito penal, ele ingressa num campo de forma atrasada, quando já ocorreu um delito. E, na criminologia, nós estudamos os meios para evitar os delitos, ou seja, o controle social. E, nesse sentido, o controle social pode ser realizado de forma informal, mediante associações de bairro, desenvolvimento de atividades comunitárias e até mesmo a religião, e também o controle formal que é praticado pelas agências. Na criminologia, nós trazemos uma diferenciação entre criminalização primária e criminalização secundária. A criminalização primária envolve o ato de punir uma determinada conduta em lei abstrata, ou seja, quando o poder público decide punir uma determinada conduta em lei. E a criminalização secundária envolve a atuação das agências públicas. Portanto, quando eu falo sobre criminologia e especificamente nesse artigo, eu estou analisando o controle social formal realizado pelas agências públicas em região de fronteira. E especificamente sobre o COF na análise da tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil. Considerando, então, que o COF é um modelo que foi inspirado no Fusion Center americano, eu desenvolvi uma comparação nesse artigo entre o modelo panótipo de Jeremy Bentham, e o COF, que é um modelo de investigação de fronteira e de controle social baseado, acima de tudo, em inteligência. não é, no primeiro momento, pelo menos no que foi até então divulgado, um centro que fará uma atividade policial de campo, mas visa muito mais uma atividade de inteligência e de cooperação internacional, considerando já o tema do artigo anterior apresentado. Então, nesse sentido, considerando essa finalidade mais investigatória e de cooperação internacional, não apenas entre agências nacionais, mas que futuramente pretende envolver agências internacionais, nós poderemos, então, desenvolver técnicas próprias para o controle social da cifra dourada. O que é a cifra dourada dentro da criminologia? Na criminologia, quando estudamos os crimes, porque, como eu coloquei, nós temos quatro objetos principais na criminologia, eventualmente, analisamos que alguns crimes não chegam ao conhecimento do poder público. Em geral, nós usamos o termo cifra negra, então, podemos nos referir, por exemplo, a crimes de furto, a crimes de homicídio, de violência doméstica, entre fim, entre outros, melhor dizendo. E quando falamos sobre a cifra dourada, estamos especificamente falando sobre delitos econômicos ou delitos tributários, de sonegação fiscal, enfim, delitos que são considerados mais específicos, com uma articulação mais engenhosa e que demandam um conhecimento técnico muito específico por parte das agências que farão esse controle social. Então, nesse sentido, me parece, analisando como pesquisador agora, que o Centro Integrado de Operações de Fronteira buscou o desenvolvimento de uma articulação internacional buscando, principalmente, o controle dos crimes econômicos. Como esses dias eu até coloquei nas minhas redes sociais, nós estamos tendo uma discussão sobre a abertura das fronteiras ou não, e na minha análise, como pesquisadora, ainda que humildemente, sobre fronteiras, ainda que no início das minhas pesquisas, mas eu não vejo que o grande problema envolvendo a criminalidade de fronteiras seja, de fato, essa transição de pessoas entre a fronteira. Me parece que, hoje, mais os crimes que geram uma maior repercussão e uma maior gravidade social são os crimes de fronteira econômicos, por assim dizer, aqueles que são praticados mediante offshores e onshores. Ontem, inclusive, eu vi que um pesquisador antecipou esse tema. Portanto, a minha análise é de que o Centro Integrado de Operações de Fronteiras aplica um modelo de vigilância integral baseado no modelo panóptico que considerava que a criminalidade ela fica eventualmente ela fica, como que eu posso dizer, ela fica receosa ou tímida na prática dos seus delitos considerando uma vigilância dos órgãos públicos. Nesse sentido, foi divulgado que na região da Tríplice Fronteira hoje foram instaladas algumas câmaras de reconhecimento facial, dentre outras tecnologias que serão aplicadas e desenvolvidas nesse Centro Integrado. Então, me parece bastante claro que é possível, sim, uma comparação entre o modelo panóptico do Jeremy Bentham que visa essa vigilância integral e o Centro Integrado de Fronteiras. Mas, como bem destaquei, não me parece que a finalidade principal do Centro Integrado de Fronteiras do COF na região da Tríplice Fronteira seja, por exemplo, o controle de furtos de automóveis entre as duas fronteiras, especificamente Foz do Iguaçu e Paraguai. Me parece muito mais que a finalidade do COF é, de fato, de combater a cifra dourada, especificamente dos delitos econômicos. Bom, a minha pesquisa ainda está muito inicial, como eu coloquei, é o tema da minha tese do doutorado, então eu pretendo ainda estudar um pouco mais, nos próximos três anos, estudar de forma mais intensa essa questão da criminologia de fronteira, se de fato é possível pensarmos em teorias criminológicas que possam dar substrato às políticas públicas preventivas de controle social e não apenas repressivas. É isso, Luciano. Por enquanto, excelente, professora, excelente reflexão, para nós isso tudo é muito novo, principalmente a instalação deste projeto, eu vejo assim que uma das grandes carências que o Brasil tem é de integração entre os órgãos, isso internamente, falando entre os próprios estados, as polícias estaduais têm uma dificuldade muito grande nesse trânsito, principalmente quando trata de materiais de inteligência, eu acho que o Centro veio um pouco também com esta filosofia, foi testado nos grandes eventos e ele traz uma... ainda é muito novo, ainda estamos começando, é um projeto que vai amadurecendo ao longo do tempo, eu acho que esse avanço no combate, principalmente, à criminalidade transnacional vai ter que passar obrigatoriamente pela integração também com os outros países, não só de inteligência, mas integração em informações ali, quem sabe, de forma muito... essa observação ser de forma muito branda e trabalhar justamente naqueles desvios que é um desvio padrão, eu vejo isso na comunidade europeia, onde não se tem mais fronteiras, fronteiras estão abertas entre os países e você tem uma estrutura de vigilância eletrônica muito eficiente, um mecanismo de integração entre as inteligências e as polícias dos países que permitem fazer esse combate de forma muito mais efetiva do que muitas vezes nós que operacionalizamos ainda o processo de demonstragem, que temos que obrigatoriamente processar o processo de demonstragem, porque é humanamente impossível fazer uma fiscalização completa neste volume de trânsito que nós temos nestas pontes internacionais. Mas gostei muito de ver, gostei muito de poder trazer para esta obra esta reflexão, professora. Parabéns mais uma vez e espero também, vou dizer a mesma coisa do Sr. Ricardo, que seja a primeira de muitas e que o ano que vem possamos estar lá na Europa lançando a obra seguinte. Muito obrigado, professora. Obrigada, Luciano. Obrigado, obrigada, senhora. Senhorita, perdão, perdão. É uma honra na sequência aqui poder receber o professor Mário Bertual, meu amigo, o professor Mário Bertual, é o Auditor Federal de Controle Externo do TCU, do Tribunal de Contas da União, está lotado em campo grande o Mário. O Mário vai tratar de um tema que ele tem trabalhado já há alguns anos, Mário, eu tenho acompanhado de perto esse trabalho magnífico que o TCU tem feito e hoje ele vai tratar da avaliação da governança de políticas nacionais de fronteira dos países da América Latina e do Caribe. A primeira auditoria foi feita no Brasil e depois isso foi estendido, não é, Mário? O Mário vai explicar um pouco esse magnífico trabalho que o TCU desenvolveu e o Mário é um dos coordenadores desse trabalho. Bem-vindo, professor, uma alegria recebê-lo. Obrigado, Luciano, uma alegria toda minha, né, agradeço aí primeiramente ao Fernando, Luciano, meus amigos, e temos uma parceria aí de já vai alguns anos que temos essa parceria aí, onde nós viemos compartilhando estudos sobre a nossa fronteira e que muito nos motiva para poder continuar trabalhando, trazendo soluções para melhorar os problemas que temos na fronteira. Bem, eu vou pedir licença para vocês para poder passar uma apresentação para ficar um pouco mais didático aqui sobre o que eu vou passar para vocês, ok? Obrigado. Bem, eu acho que todos já estão conseguindo visualizar, né, o objetivo do trabalho aqui, né, qual foi o objetivo do trabalho, né, como a nossa contribuição aqui é justamente poder divulgar um trabalho que nós entendemos que pode fazer diferença na busca das soluções desses graves problemas que nós temos na fronteira do Brasil com os países da América do Sul. Nós sabemos que são muitos problemas, mas nós pensamos, tentamos buscar justamente as causas desses problemas. Nós entendemos que essas causas desses problemas possam estar justamente nas políticas que são direcionadas para essa região. Então, nesse artigo, nós trouxemos aí o resultado de uma auditoria que foi coordenada, desenvolvida, uma auditoria coordenada, desenvolvida pelas entidades de fiscalização superior dos países membros da OLACEP, Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades de Fiscalização Superior, que são os tribunais de contas ou as controladorias, enfim, aqueles que são responsáveis pelo controle das contas dos países. Então, tal como eles, aqui no Brasil, o TCU tem a responsabilidade, a competência de poder fazer com que os órgãos que atuam na fronteira possam ter resultados melhores, com melhor desempenho e tratar adequadamente os recursos que são direcionados para aquela região. Então, nesse trabalho, participaram vários países. Nós temos aí a Argentina, Bolívia, o Brasil, o Chile, a Colômbia, Costa Rica, eu, Salvador, Equador, Honduras, México, Paraguai, o Peru e a República Dominicana. Então, esse trabalho foi coordenado pelo TCU. Então, com relação a todas essas entidades, foi firmada uma parceria justamente para avaliar o nível de implementação das boas práticas de governança nas políticas públicas de segurança e de desenvolvimento nessas regiões desses países envolvidos. Isso aí fazia parte de uma estratégia, faz parte de uma estratégia de médio prazo para que se melhorem as condições de implementação e de gestão das ações governamentais nessa região. Então, a proposta era de trabalho é de começar justamente com a governança, depois para o meio ambiente, depois para a segurança e, por último, atacar o desenvolvimento socioeconômico. Então, cada país, nós passamos aqui, cada país foi o responsável de fazer o seu próprio relatório local, o Brasil fez o dele, está aqui pelo Acórdão número 2.241 de 2019 e já temos aí os primeiros relatórios, tem esse aí da Sumar Executivo com enfoque ambiental, mas temos relatórios gerais de todos os países, que estão participando todos os países. Bem, o que eu gostaria de passar para vocês? para que possamos, nós percebemos o seguinte, no início do trabalho, estavam todos os países lá e reconhecemos de cara a necessidade de se conceber um método que fosse capaz de mensurar essa capacidade governamental de planejamento, de implementação e de avaliação da política de fronteira de cada um desses países. Então, o grande desafio foi justamente transformar um conceito abstrato de política pública, que seria o quê? efetivamente, a política pública se materializa por intermédio de um conjunto articulado e estruturado de ações e incentivos que busquem alterar uma realidade em resposta às demandas e aos interesses dos atores envolvidos. precisávamos, então, transformar esse conceito abstrato em um conceito mais objetivo. Então, para vencermos esse obstáculo, nós utilizamos um referencial para avaliação de governança em políticas públicas que foi construído pelo próprio TCU e isso aí baseado em boas práticas internacionais justamente para desenvolver um modelo teórico que viabilizasse o cálculo para a determinação de índices de governança para as políticas nacionais de fronteira aplicadas nos países que participaram desse trabalho. Então, como um critério uniforme, precisamos definir o que é fronteira para todos. Então, ela estaria, primeiro, limitada ao espaço territorial formado pelos municípios, a área urbana e rural, que tangenciam os países vizinhos ao longo de toda a linha divisória e dentro do qual se analisa o conjunto de ações governamentais que compõem a política nacional direcionada àquela região. Então, ela é sustentada, a política pública, ela deveria ser sustentada por dois eixos, segurança e desenvolvimento, que se retroalimentam dentro de um ambiente de integração. O eixo de segurança, ele envolve quatro macro-processos de controle fronteiriço do fluxo de bens, mercadorias e pessoas. Então, temos ali o controle fronteiriço de fluxo de bens e mercadorias. Estamos falando do que aí? A do ano, controle sanitário e o controle fronteiriço de fluxo de pessoas. Estamos falando do que? Do controle imigratório. E isso nos postos oficiais, os postos fluviais, postos de fiscalização, estações aduaneiras e por aí vai. Temos também o macro-processo de vigilância. Estamos falando de radar, satélite, patrulhamento, via terrestre, aéreo, fluvial, nas vias informais e nos demais acessos alternativos para os outros países. E, por último, a prevenção e repressão aos delitos transfronteiriços. Então, esses aí são os macro-processos do eixo segurança. Já no eixo de desenvolvimento, nós temos o quê? Ele engloba o macro-processo para a promoção do crescimento econômico da zona de fronteira de forma sustentável. Então, primeiro, por intermédio do investimento público em infraestrutura. Ele envolve as atividades governamentais que são direcionadas para a fronteira para adotar essas regiões da infraestrutura necessária nas áreas de saúde, educação, transporte, infraestrutura, turismo e outras. Para o aumento do quê? Da produção econômica, para a redução da desigualdade social e para a melhoria da qualidade de vida da população fronteriza. temos depois outro macro-processo que é o da gestão de benefícios tributários para a fronteira, compreende as ações governamentais para atrair empresas interessadas em investir nessas regiões. Então, em razão dos incentivos fiscais oferecidos pelos governos em troca de disponibilização de determinado número de postos de trabalho para os habitantes locais. Financiamento ao desenvolvimento da região de fronteira estão envolvidos os programas de governo para a concessão de crédito por instituições públicas ou privadas, linhas especiais para atividade de promoção e desenvolvimento dessas regiões. Então, nesse macro-processo, o que se pretende é que os financiamentos são dirigidos a essas localidades para beneficiar empresas, via aporte de recursos, para que elas, para que os negócios tenham maior possibilidade de logarem êxito no crescimento e na alavancagem de dinheiro investido. E isso aí contribuiria para a produção de requeridos na região. Então, por fim, a exploração e preservação do meio ambiente proterisco para garantir a utilização dos recursos e bens da natureza em regiões de fronteira que são compartilhados entre os países limíticos e que eles sejam devidamente preservados, aliando o desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental. então entendemos que esse conjunto de instrumentos governamentais são necessários para atacar os problemas diagnosticados nas fronteiras, que são o quê? Os baixos índices de industrialização, as informalidades das empresas, das relações de trabalho, os isolamentos caracterizados pelos baixos índices de conectividade dos núcleos urbanos e a dificuldade de acesso, o serviço público de qualidade. Então, temos aí a zona fronteiriça, ela acaba sendo um dos principais redutos do crime organizado. Então, essas políticas públicas, elas têm intenção de melhorar essa problemática, porque o crime organizado se beneficia da grande capitalidade da rede viária e do fluxo intenso de pessoas, veículos de mercadorias. Isso aí eleva o quê? Eleva os índices de violência e criminalidade, não só nas cidades fronteiriças, mas em todo o interior do país, por conta justamente que essas diferenças legais, jurisdicionais e socioeconômicas entre os países potencializam a rentabilidade dessas atividades ilícitas. E isso aí tem repercussão em todas as nações porque sabemos que armas, drogas e demais produtos de origem ilegal abastecem o crime na maioria das cidades de cada país. Então, nós temos aí, vocês observam aí nesse diagrama aqui, essa figura, que nós temos aí quatro componentes de governança, institucionalização, coordenação, planejamento e monitoramento. A ideia é que cada um desses macro-processos que vocês visualizam aí sejam submetidos a um questionário que verifica se estão sendo adotadas boas práticas de cada um desses quatro componentes de governança aí que foram extraídos do referencial do TCU. Quando falamos em institucionalização, estamos falando em que grau que a política está formalizada por meio de normas, padrões, procedimentos com identificação dos objetivos, papéis, responsabilidades e por aí vai. Coordenação, nós estamos verificando como as agências governamentais estão organizadas para empreender os esforços conjuntos. O planejamento, estamos verificando como se a política é orientada por uma formulação geral que define a sua lógica de intervenção alinhando insumos, atividades, produtos, efeitos e impactos por planos. E, por fim, o monitoramento. Queremos ver se existe uma rotina para acompanhamento das ações da política com aferição de resultados por intermédio de indicadores de desempenho e por aí vai. Então, foram aplicados questionários para coletar evidências também de cada um desses macroprocessos. Foi um trabalho intenso envolvido todas as entidades de fiscalização superior. Tivemos trabalho, fomos para a Argentina, Equador, onde mais? Bolívia. Terminamos em Chile, concluímos o trabalho em San José, na Costa Rica, onde nós sistematizamos todo esse trabalho. E aí temos alguns alguns dos poucos resultados que nós trouxemos aqui para vocês e depois vocês podem evidentemente poder ter acesso a mais resultados. Esse índice de governança de política nacional de fronteira é o índice que visa demonstrar a capacidade que os governos nacionais possuem para planejar, incrementar e avaliar as políticas nacional de fronteira. Foi constatado que nove países, inclusive o Brasil, dos 12 avaliados, eles possuem índice de governança abaixo do nível mínimo aceitável. Ou seja, a maioria não adota boas práticas de governança em nível suficiente para proporcionar um bom ambiente de gestão. Vimos aqui também que o melhor desempenho do índice de governança é aplicado ao eixo de segurança em todos os países. Por quê? Porque o principal foco é justamente para a repressão dos delitos, deixando o foco menor justamente na governança dos processos de trabalho destinados para gerar emprego e renda, cujo desempenho produz reflexo também na área de segurança desse país. A gente tem que entender isso. O maior desenvolvimento vai ter reflexo também no segurança. Pode ser um catalisador tanto para o aprofundamento da incidência de crimes, quanto também para a sua diminuição. E aí, vamos concluindo já, nós temos aí, qual é o objetivo desse trabalho? Temos vários dados para que todos os chefes de Estado desses países que sofreram essa avaliação possam atuar juntos. Então, a ideia é o aprimoramento da coordenação com órgãos congênitos dos países vizinhos, todos juntos trabalhando para as fronteiras que estão de todos os países que participam. Hoje, nós temos ainda, mostramos aí uma certa desintegração entre os países, o objetivo é integrarmos. E aí, tendo esse aprimoramento da coordenação, nós vamos com subsídio nos acordos internacionais podermos convergir as políticas nacionais de fronteira para um combate coordenado ao tráfico de drogas e armas e também para o desenvolvimento e integração dessas regiões. E aí, a ideia é que seja feito um acompanhamento daqui para frente na evolução dos indicadores de governança e gestão para melhorarmos os problemas da nossa fronteira. É assim que entendemos que podemos atacar as causas dos problemas que nós estamos cansados de saber da nossa fronteira e que nos traz também uma série de problemas, não só a nós, mas todos os países da América Latina. Era isso que eu tenho a dizer. fico muito feliz de poder participar mais uma vez desse livro, espero participar de outros, tantos que virão e sou um parceiro do IDESF, falar de fronteira, poder me chamar que eu vou estar sempre motivado. Muito obrigado, Luciano, e amigos aí. Obrigado, senhor. Professor Mário, virtual, realmente, eu acho que o grande desafio que nós temos como país é a evolução desses controles de governança do dinheiro público, da aplicação do dinheiro público, a contabilidade disso, poder saber prestar conta disso e com eficiência, com eficácia. Não é uma conta, não é só chegar e fechar a conta. Não, eu quero saber o que isso rende de benefício público a partir do gasto público. e exatamente o que é a grande dificuldade, eu acredito, professor Mário, que o país perde muito com corrupção e não é uma prerrogativa só do Brasil, o entorno estratégico nosso sofre com isso, mas eu acho que quase que o mesmo tanto e se pararmos a pensar e na ineficiência do gasto público pode ser até maior esta ineficiência, esse dinheiro que vai pelo ralo por falta de governança, por falta de acompanhamento desse gasto, projetos que não estão acabados, que não são dados continuidade, ou seja, sofremos há décadas uma falta de programas de Estado, assistindo diversos programas de governo. Oxalá, isso mude, me parece que pelo menos com o Pepife aqui, estou muito feliz com essa gestão do Brigadeiro Ari, tenho visto ele muito na fronteira, isso me deixa extremamente contente, porque ao longo desse tempo eu vejo que o programa tem andado efetivamente nas fronteiras e isso é digno de aplausos, quando a coisa é boa tem que ser dita. Muito obrigado, professor Mário, vamos seguir seguindo as nossas apresentações e aqui também chamo e felicito meu amigo professor Samuel de Jesus, que é doutor em Ciências Sociais, hoje está na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, professor Samuel, um grande parceiro, já estivemos juntos aí nas estratégias de defesa no ERABED, lá em Campo Grande e também estivemos juntos em Coimbra e Salamanca. Professor, uma honra recebê-lo, o artigo do professor Samuel, ele vai tratar de um tema que inclusive tem um livro, não é Samuel? sobre esse tema deste artigo, as relações entre Brasil e Peru no âmbito da integração, segurança e desenvolvimento. Está aí o livro, muito bom. Parabéns, parabéns, uma honra recebê-lo, a apresentação é vossa, professor. Saudações, meu caro amigo Luciano, saudações ao professor Fernando Ludwig, saudar aos espectadores que nos acompanham nesse dia, nessa sexta-feira e saudar aos membros da mesa, Ricardo, Fabiana, o Mário, a Caroline, o Elison, Rosana e Alex que ainda falarão. É uma satisfação participar deste livro, mais uma vez, é uma grande satisfação mesmo e, já em seu quarto volume, então, é um trabalho exitoso do IDESP que merece toda a valorização, que merece todo o nosso respeito. Falando sobre a minha contribuição neste livro, trata-se de um texto sobre as relações exteriores entre Brasil e Peru na atualidade. Este texto foi produzido a partir das pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa sobre o Pacífico e a Amazônia desde o ano de 2008 e este grupo é coordenado pelo professor Henrique Amaiuz Evalos. É um grupo também vinculado ao Nesp de Araraquara, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e ao Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC-SP. O texto menciona a importância do estreitamento das relações entre o Peru e Brasil, devido ao fato do Peru ser banhado pelo Oceano Pacífico. Não vou contar, evidentemente, todo o meu texto, o leitor pode ter o contato com o texto, que há muitas informações, eu apenas selecionei algumas para essa apresentação, fazendo um convite à leitura. Devido a... E é necessário dizer também que estas pesquisas produzidas pelo Núcleo de Pesquisas sobre o Pacífico e a Amazônia foram publicadas neste livro, a publicação da editora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, EDUFMS, que é uma editora universitária, que reúne as teses e dissertações produzidas no período, dissertações de mestrado, teses de doutoramento. Este livro está online e pode ser baixado. Então, integração sul-americana, o caso de Brasil e Peru, dimensões históricas, políticas, culturais e ambientais. E o nosso Redefinições de Fronteiras também é o resultado, o texto, resultado dessa pesquisa produzida no Núcleo de Pesquisas sobre o Pacífico e a Amazônia. Bom, eu falava, então, que o meu texto menciona a importância do estreitamento das relações entre Peru e Brasil devido ao fato do Peru ser banhado pelo Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico de enormes potencialidades econômicas e é o que podemos chamar de o cenário estratégico chave para o século XXI. Ou seja, não ter acesso ao Pacífico significa ocupar uma posição secundária e periférica no grande jogo global. O que não cabe ao Brasil devido ao fato do Brasil ser uma potência mundial, uma das dez maiores economias do mundo. Então, seria uma posição muito desonrosa para o Brasil. E o Peru é um parceiro estratégico de primeira grandeza, temos sociedades parecidas, similares. Bom, e dentro, então, desse estreitamento, dessa concepção de estreitamento das relações entre Peru e Brasil, destacamos algumas cooperações em desenvolvimento entre Brasil e Peru. Eu destaco, primeiramente, o Memorando de Entendimento sobre os Recursos Hídricos, assinado na administração Dilma Rousseff, em 2013, este Memorando prevê uma cooperação tecnológica, científica, uma gestão compartilhada das bacias hidrográficas. e esta dimensão das bacias compartilhadas envolve uma questão, que é, o nome já fala, gestão compartilhada, mas entendendo que, por exemplo, a bacia do rio Amazonas, a bacia do rio Amazonas envolve Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil. E esta vasta região precisa de uma articulação, mas sobretudo dentro de uma visão de gestão compartilhada. Por exemplo, no Peru. No Peru, o Peru tem 40% das nascentes do rio Amazonas. Se o Peru decidir soberanamente represar a sua água através de represas e transposições, será um gesto soberano do Peru. E a Jusante, Brasil, e na Foz, nós teríamos um rio intermitente. Então, este exemplo parece-nos absurdo, mas demonstra a necessidade de um compartilhamento, de uma gestão compartilhada, uma tomada de decisão conjunta. Bom, isto no âmbito dos recursos naturais, as cooperações no âmbito dos recursos naturais. No âmbito da defesa nacional, podemos destacar o Combi Front, a Comissão Binacional Fronteiriça, assinada em 27 de 9 de 2018, em Quitos, Peru, pelo ministro da defesa, então, do governo Michel Temer, Silvai Luna, que prevê a coordenação, avaliação e supervisão, e, sobretudo, o aspecto da segurança na região de fronteira. Evidentemente, que, no Redefinições 3, eu demonstrei que a questão da segurança não responde aos problemas vivenciados pela fronteira. Deve ser um meio e não uma finalidade. A questão social é mais urgente que a questão militar na região de fronteira. Ou seja, a questão militar é um meio, a presença militar é um meio, não deve ser uma finalidade. E aí, então, isto compreenderia essa segurança na região de fronteira com o Bifron, a utilização do sistema de proteção da Amazônia, do sistema de vigilância terrestre, o CISFRON. Tem um caso muito parecido que é um... Eu me encontrei em 2009 com o vice-presidente do sistema de vigilância da Amazônia peruano, o CIVAM Peru. Me encontrei em São José dos Campos com o coronel Jorge Kardich Pugar. E eu perguntava a ele sobre, por exemplo, o radar na região de fronteira, eu perguntei para ele. Mas o radar na região de fronteira, mesmo na selva peruana, na Amazônia peruana, atinge o território brasileiro. E a mesma coisa, o CIVAM Brasil. O que fazer nesse caso? Ele falou nada, porque são ondas. O que nos resta é compartilhar as informações. Tanto o Brasil e o Peru compartilha a gestão das informações obtidas pelo sistema de vigilância da Amazônia. Há, em 2009, um memorando de cooperação no âmbito de vigilância assinado por Brasil e Peru. Muito bem. E aí, então, dentro desta concepção, posso citar também o caso da ferrovia transoceânica. A ferrovia transoceânica é um projeto agora resultado da cooperação entre Brasil e China, que inicia em Porto do Açú, no Rio de Janeiro, e vai até Boqueirão da Esperança, no Acre, fazendo uma ligação ali com o Peru até o Pacífico. São mais de 4.400 quilômetros. e a rodovia transoceânica. É preciso, há uma tese de doutoramento que eu fiz parte da banca de arguição, que foi na PUC, agora em 2018, na PUC de São Paulo, do Carlos Prado. O Carlos Prado falava sobre os impactos humanos e ecológicos ocasionados pela rodovia transoceânica, que é um projeto da IRSA, seria um braço da área de livre comércio, a ALCA, a ALCA, e é um projeto do imperialismo estadunidense, esse projeto IRSA, e Carlos Prado demonstra que a rodovia transoceânica, ela não atende aos interesses nem de Brasil e Peru, porque seria uma obra inócua, tendo em vista que 80% do comércio ainda entre Brasil e Peru é feito por vias fluviais. Bom, finalizando, a pandemia traz uma incerteza em relação à integração e, sobretudo, em relação ao Tratado do Pacífico, mas é preciso que entendamos que o Brasil precisa estar no Pacífico e a cooperação com o Peru é um caminho, é o melhor caminho. E é isso daí, Luciano. Agradeço aí, tem dois minutos e meio ainda e podemos finalizar para dar um espaço para os colegas que seguirão. Agradeço imensamente ao IDESF, ao valoroso IDESF, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. Um grande abraço, Luciano. Muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado, professor Samuel, de grande valia esta reflexão sobre essa integração de segurança e desenvolvimento com o Peru. Você veja que o Brasil, na nossa costa oeste, subindo as fronteiras do arco central para a frente, você tem uma dificuldade de rotas de acesso ao Pacífico. Se você está de carro, as cargas têm que dar uma volta gigantesca e muitas vezes sem estradas. Haja visto o Chaco, o Paraguai, com muito pouca integração com as rodovias do Mato Grosso do Sul. Agora, a construção da ponte em Porto Murtinho, é isso mesmo? E parece que Itaipu vai financiar esta obra, tal qual esta segunda ponte aqui na região de Foz do Iguaçu. Como é que está isso lá, Samuel? Tem conhecimento? Não, não tem informação. Tá, tá, maravilha. Então, isso são temas importantes de integração que vamos ter. Mas depois nós vamos ter tempo também, na hora das considerações finais, em tratar um pouquinho disso, que eu já estou recebendo algumas perguntas, e isso eu queria deixar um pouco consignado aqui, é que os participantes que estão no YouTube podem enviar suas perguntas aos apresentadores, tal qual ontem. Nós temos um número elevado de artigos a serem explorados, pode ser que todas essas perguntas não possam ser respondidas na íntegra, mas nós vamos ter o tempo das considerações finais e elas serão lidas para que o autor possa trabalhar um pouco as respostas em cima destas respostas que, evidentemente, vêm para os autores. Uma honra receber para a apresentação do quinto artigo a Caroline Tavares, que está conosco, e também o Ellison de Albuquerque. Ambos são da Universidade Federal de Roraima, ou seja, Caroline, vocês estão encostados na Venezuela, acompanhando todo esse movimento migratório, toda esta problemática, e ontem, na apresentação do artigo da Operação Acolhida do professor Tássio Frank, falávamos da dificuldade que se tem do Estado de Roraima como porta de entrada, aquele impacto inicial de receber, e muito que nós não estamos totalmente preparados, embora, em todos os esforços, temos nosso processo de contingência. Mas, parabéns, vocês exploram um tema importante que esses dias eu estava conversando com a Rosane, até tentando atender um projeto do Ministério da Justiça de acolhimento aos imigrantes, e a questão da língua portuguesa tem sido um entrave muitas vezes para o migrante. queria que vocês contassem um pouco para nós o que vocês estudaram nessa perspectiva. Muito obrigado à aula de vocês. Obrigado. Agradeço o convite do IDESP para a apresentação desse trabalho. Esse trabalho é motivo de muito orgulho para mim e para Tavares, porque foi um trabalho que a gente mesmo estava atuando. Então, eu e a Carol a gente passou um tempo atuando também como professores nesse projeto acolhido. Então, eu e a Carol a gente trabalha além do projeto que a gente trabalhava inicialmente, hoje também a gente trabalha na operação acolhida, trabalhamos eu e a Carol na Organização Internacional para Migrações, na OIM. Então, esse projeto ele desencadeou muitas coisas, muitas coisas benéficas, tanto na questão social quanto também na questão pessoal para mim, para Tavares. Então, é interessante conhecer como aconteceu esse processo de entrada dos venezuelanos aqui no estado de Roraima. Os venezuelanos entraram no estado de Roraima a partir de uma crise migratória que se iniciou na Venezuela por volta de 2015 a partir de três fatores, fatores social, econômico e político. A partir desse momento houve uma onda de migração dos venezuelanos para a América Latina e para a América Latina e Caribe, permitindo que o Brasil se encontrasse entre o quinto país que mais recebe venezuelanos aqui na América Latina. Então, Venezuela faz fronteira com o estado de Roraima e foi justamente uma das rotas de entrada desses venezuelanos para cá. Quando eles entraram, começou a ser acentuada essa migração a partir de 2017, que foi mais ou menos quando esse projeto começou a ser desenvolvido. esse projeto Acolher, ele foi desenvolvido através de uma disciplina que a gente estudava com a professora Júlia e integrado isso junto com, em parceria com o curso de Antropologia que se desenvolveu. Esse projeto Acolher, ele foi feito em três fases. A primeira fase, a gente pode ver com a nossa inserção nos abrigos. nessa época não existiam os abrigos. O primeiro abrigo, abrigo que podemos dizer, foi o abrigo Puntolândia, que hoje é o abrigo que recepciona a população indígena do Zoaral. Então, naquela época, esse abrigo era muito improvisado, quem cuidava dele eram entidades religiosas e não existiam as organizações ainda aqui. Então, esse procedimento desse programa, desse projeto, ele foi muito inicial à vinda das organizações para cá. Então, a gente teve contato direto com um migrante sem qualquer tipo de acolhimento do Estado ou dessas organizações. Então, a gente, no abrigo, a gente desenvolvia atividades de operação jurídica, social, a partir do momento de a gente fazia currículos, a gente também mostrava os direitos, mostrava a questão de documentação, questão de SUS, a integração social dele. E um dos projetos que mais se avançou nesse projeto foi justamente o português como língua de acolhimento. Inicialmente, a gente dava aula nos abrigos e depois começou a vir a Universidade Federal, onde a gente estudou, que viu entre um dos pilares do seu estatuto, que era justamente de promover o convívio entre as populações de regiões fronteístas, começar a atuar, ou seja, permitir que o estudante da universidade se inserisse nesse projeto. Então, o projeto Acolher, a partir de um tempo, ele começou a ter essa vinculação com a universidade mais direta, virando um projeto de extensão desta. Então, as aulas começaram a ser ministradas na universidade, trazendo a população migrante para a universidade. Nas escolas, o núcleo de pesquisa já se viu como um espaço de estrutura para as aulas e depois a escola de aplicação também virou um espaço de ensino da língua portuguesa. E depois, quando teve a criação do Centro de Referência ao Migrante e Refugiado na Universidade Federal, as aulas foram administradas lá. Então, a gente observa esse avanço desse projeto para a língua de acolhimento. E uma das bases que a gente vê essa pesquisa é justamente nesse efeito bidirecional, tendo a adaptação do migrante no estado de Roraima e a adaptação dos atores, da sociedade com a vinda desse migrante. E justamente que com a vinda deles, teve essas articulações do projeto Acolher para o desenvolvimento dessa forma de inserção dessa população aqui no estado de Roraima. Então, as aulas eram ministradas de forma que o migrante compreendesse coisas básicas, compreendesse a questão de numérica, questão de trabalho, questão de... Falas que eles poderiam utilizar, questão de emprego, questão de... Eu preciso de ajuda para medicamento. então a gente começava a ministrar esse tipo de aula para que a população começasse a se comunicar de forma que a população brasileira que não é tão fluente no espanhol pudesse ter essa compreensão. E esse projeto, como eu falei, foi feito pela professora Júlia junto com a... com o pessoal da antropologia, também ganhou espaço com o curso de letras que também foram somados para a gente também facilitar todo esse processo de inserção dessa população. Ok? Carol, você tem alguma coisa a falar também sobre a... sobre a nossa experiência? Então, e aí você fala sobre a integração, né? Como que é... Como que o português, esse ensino, ele ajuda na integração dos venezuelanos. Então, como o Elson falou, a gente teve esse movimento meio que pioneiro na questão de ser um projeto, primeiramente como um projeto não governamental, né? Que não tinha nenhum tipo de remuneração voltado para os migrantes. Então, ninguém fazia isso na época que a gente estava começando. E aí, a ideia era mesmo essa... a questão da integração. A gente entende que a migração, que a integração é inevitável em processos de migração. e dentro desse projeto, o português é uma das bases, né? Para as diversas outras facetas que a integração implica. Então, ela facilita a questão de moradia, emprego, saúde, educação. Então, ela é como se fosse uma base para que todas as demais facetas consigam se desenvolver. Na perspectiva de integrar, é também importante destacar que o ensino de português, ele já existe há algum tempo, né? Ele tem várias modalidades. Por exemplo, vou até citar português como língua estrangeira, né? Que já existe, por exemplo, na nossa universidade. A gente, a Universidade Federal de Roraima, ela recebe diversos alunos de diversos países, africanos, inclusive, e aí tem essa ideia de que eles fiquem um ano estudando português na universidade mesmo e no final do ano eles fazem uma prova que se chama CELP-BRAZ. Então, aí o português como língua estrangeira, ele tem essa função e esse público específico que é, que vai fazer uma prova no final do ano e, claro, tem a ideia de se comunicarem e de compreenderem, melhor a língua do país onde eles estão estudando, né? E aí, o português que a gente aplicou no projeto, ele é o português como língua de acolhimento, que também é uma modalidade e aí a própria palavra acolher já tem essa ideia, né? Então, ele é diferente o português do português como língua estrangeira, por exemplo, que tem esse público que vai estudar para fazer uma prova, por exemplo, ou alguém que veio de outro país, que vai morar no Brasil e quer aprender o português para, claro, se comunicar, mas também por uma questão de adicionar uma língua e, enfim, de conhecimento, de curiosidade. O português como língua de acolhimento, ele entende que o aluno não vai ser esse aluno que vai se matricular porque ele quer, mas é um aluno que é um migrante, que ele saiu da sua casa, ele deixou o seu país não porque ele quis, mas porque ele precisou sair, muitas vezes esforçadamente. Então, ele procura essas aulas com o intuito mesmo como uma ferramenta de emancipação dele no país. Deixa eu ver aqui. Tem essa também a abordagem de, não é uma abordagem de quando você vai fazer um curso de inglês, por exemplo, que tem o professor e tem o aluno e o professor é quem vai, que tem todo o conhecimento e que vai te passar. No português como língua de acolhimento tem muito essa ideia de eu ensino e aprendo ao mesmo tempo. Então, tanto o aluno como o professor. Então, é a ideia de compreensão do outro também. Tudo isso também tem a ver com o português como língua de acolhimento. Ele também tem a ideia de mostrar para o migrante que a língua não é só um instrumento para ele se integrar, mas também, como eu falei, para ele se tornar um protagonista e ter a sua independência na sociedade onde ele vai estar. Então, tem um teor um pouco diferente do ensino de português tradicional que a gente pode conhecer. Tem um público diferente, uma demanda diferente e uma abordagem diferente também. E, bom, qual foi o alcance desse projeto e principalmente do português? Na nossa pesquisa a gente não tem, não fez uma pesquisa quantitativa, a gente não tem números, a gente pode fazer isso numa outra pesquisa também porque a gente acha importante, mas na nossa pesquisa a gente quis ver mais qualitativamente, e a gente consegue afirmar não apenas como pesquisadores, mas também como pessoas que trabalharam no projeto e que também, até hoje, ainda atuam na área do acolhimento, na migração. A gente afirma que, sim, o português, ele é, o ensino de português como língua de acolhimento, ele traz muitos benefícios não só para o migrante que está chegando e que quer se inserir, mas também para a população que, por exemplo, os voluntários que quiseram trabalhar com o projeto, todo mundo que se envolveu de alguma forma acabou aprendendo também e não só uma língua, uma cultura, mas também a gente aprende, né, lidando com essas pessoas vulneráveis, diversas coisas no âmbito pessoal também, o crescimento pessoal. antes de finalizar, eu só queria, eu não sei se essas pessoas estão assistindo agora, mas em algum momento possam assistir, só mencionar pessoas que foram importantes na implementação desse projeto, né, e que deram um impulso também para a gente implementar ele. Além da Universidade Federal de Roraima, né, que enxergou essa demanda e que deu uma base, né, e deu um apoio para que esses projetos pudessem se implementar. Então, eu vou falar alguns nomes aqui, são pessoas que foram importantes para o projeto, a professora-mestra Júlia Camargo, da Universidade Federal de Roraima, foi ela que, vamos dizer, foi uma pioneira nesse sentido, juntamente com a equipe de antropologia da universidade. A professora Rebeca Araújo, que também já tinha um pouco mais de expertise na área de português como língua de acolhimento e que orientou bastante das aulas efetivamente. A professora doutora Lúcia Barbosa, que é da UNB e que também é da área de letras e do ensino de português como língua de acolhimento. O professor doutor Almeida Filho, que também caminha no mesmo sentido da professora Lúcia. E o professor doutor Gustavo da Frota Simões, que é o representante da... Até alguns meses atrás era o representante da Cátedra Sérgio Vieira de Mello aqui em Boa Vista, que também deu um grande suporte para que o português continuasse e que, por exemplo, tenha sido implementado numa parceria com a Ericsson. Eu acho que o Elson já comentou que foi um projeto em que o português se a inserção tecnológica pudessem ser ensinadas na universidade. É isso. Parabéns, Caroline e Elson. Eu fico, assim, desonjado de ver esses projetos de fortíssima inclinação humanitária. Vocês estão de parabéns por me engajarem nesse projeto e com bastante energia pelo que senti aí, que são apaixonados pelo que fazem. Isso é muito importante para que isso irradie estas ações, esses exemplos que vocês estão aí desenvolvendo na linha de frente. é interessante acompanhar o movimento migratório da Venezuela que ele teve uma predileção para os países de língua espanhola em função desse entrave mesmo, que o Brasil ainda nesse entorno da Venezuela é o país mais organizado, quem sabe ali com mais condições socioeconômicas, com maior potência do que alguns vizinhos e houve realmente uma menor escala, embora que o impacto em Roraima é imediato, é direto, não é? Mas, então, vocês estão de parabéns nesse processo de acolhida. Muito obrigada. Uma satisfação em ter esse trabalho aqui publicado neste volume e, repito o que eu disse a todos, que seja a primeira de tantas. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. É com muita satisfação, muita honra e agora tem um desafio gigante porque vou chamar as pessoas que estão em casa, que são de dentro de casa. Primeiro, a professora Rosane Amadori, nossa coordenadora de comunicação do IDESF. Rosane, seja bem-vinda. Obrigada. na sequência nosso diretor jurídico, professor Javer Ribeiro da Fonseca. A Rosane é mestre em comunicação, professora do curso de pós-graduação do IDESF. Assume aqui um módulo este ano, assumiu um módulo junto com o professor Ricardo Bezerra, falando de das estratégias de comunicação para as áreas de fronteira. O professor Ricardo trouxe a questão da gestão das áreas de fronteira, a importância da energia da gestão. Muito rico, Rosane, todo esse trabalho que vocês desenvolveram. O professor Javer me acompanha desde o começo do IDESF. Me lembro quando fomos fundar o IDESF, levei a ele as taxquestões e falei professor, o senhor pode estudar juridicamente esse caso? Ele não só estudou juridicamente, mas se colocou imediatamente à disposição e desde o primeiro dia do Marco Zero até hoje é o nosso diretor jurídico aqui com muito carinho. O professor Javer é mestre em direito pela Unicinos e grande parceiro. Meu irmão, eu passo para vocês o tema que será tratado pelo professor Javer e pela professora Rosane é a extensão do mercado ilegal de defensivos agrícolas no Brasil. Este foi um tema de um estudo do IDESF desenvolvido pelo Instituto onde trata de todos os impactos desta cadeia criminosa no mercado brasileiro. Trata dos desdobramentos disso, os impactos para a sociedade, os impactos para o meio ambiente, os impactos em áreas penais e judiciais que este crime, um crime silencioso, pois ele vai à mesa do consumidor sem que o consumidor saiba que está consumindo um produto de péssima qualidade. Deixo com vocês a aula. Quem começa aí, fiquem à vontade a aula de vocês. Obrigado, Luciano. Rosane, querida colega. É verdade, Luciano. E, antes de tudo, cumpre o dever de gratidão, de tal forma que, primeiramente, é importante fazer um agradecimento a mais este convite do IDESF. É verdade também e tenho a honra de dizer que participo do IDESF desde que era apenas um embrião, vi seu nascimento, acompanhei seu crescimento e agora tenho o privilégio de contemplar o seu amadurecimento. Prova disso é a nossa quarta edição das Revisões e Fronteiras. E é certo que esse evento a cada ano consegue superar o evento do ano anterior. É impressionante como uma coisa está acontecendo, as pessoas estão agregando, entendendo a importância e cada vez o IDESF vai somando mais colaboradores e pesquisadores de Escol. E, bem por isso, eu não posso deixar de fazer aqui um agradecimento especial, uma referência e uma deferência especial a você, Luciano e ao Fernando Luri, que fizeram, encabeçaram esse projeto e na pessoa de vocês dois de uma liberdade já para cumprimentar todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a execução deste evento de excelência. E, mais uma vez, parabéns. E, sem perder tempo, vamos lá do artigo, porque é sexta-feira, o horário está correndo, a pauta é cheia, nós somos em quatro coautores nesse processo, nesse trabalho. O artigo trabalhado nessa edição foi pensado e redigido a várias mãos, sendo seus autores todos colaboradores diretos do IDESF. Sendo assim, meus colegas, coautores, eu agradeço o Luciano, Rosane e Rita. E, justamente, sendo de origem do IDESF esse projeto, os seus coautores são todos partícipes do IDESF, e aí, sendo o IDESF uma instituição voltada a estudos inerentes ao desenvolvimento econômico e social das regiões de fronteira, o tema proposto surgiu de forma natural, pois o mercado ilegal de agroquímicos ganhou muita repercussão nos últimos tempos, sendo objeto de destaque no contrabando fronteriço. Aliás, a repercussão é tamanha que até mesmo o jornal americano do Washington Post, se não me engano, na edição de março de 2020, fez uma importante reportagem denunciando o crescimento do comércio ilegal de precisa no Brasil. Além da falsificação do contrabando, a gente tem que entender que essa questão do contrabando do fertilizante, do agrotóxico, como se diria antigamente, ela não é por si só o crime do contrabando agrotóxico, ele gera toda uma gama de produtos, de atitudes ilícitas, de condutas criminosas. Além da falsificação, o contrabando está relacionado a uma série de outros delitos, tais como estelionato, roubo de veículos, falsidade ideológica, falsidade documental, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, crime organizado, crime contra a ordem tributária, crime contra o meio ambiente, crime contra a saúde pública, vem dizer o Luciano agora há pouco, que o consumidor não sabe a origem do produto que põe à mesa, como é que ele foi tratado, aquele produto, aquele alimento. O ilícito não está associado somente à corrupção, ao contrabando, ele também fomenta a corrupção, isso que eu queria dizer, porque até para alguns, isso vai ser abordado, até para alguns agrotóxicos espalhados no Brasil, certamente existe alguma entrada defensiva e legais no país que agentes públicos favoreceram para a entrada disso, isso foi abordado, inclusive, em uma pesquisa do SESC em 2019, que tratou justamente sobre os defensivos agrícolas. Além disso, o contrabando, o furto, o roubo, a falsificação, e possibilita a venda e o uso dos agrotóxicos sem atender às exigências da Anvisa, dos órgãos governamentais. E, ciente dessa situação jurídica, o poder público tenta chamar para si a responsabilidade para tentar amenizar um pouco esses prejuízos econômicos e sociais. É verdade que não anda tão rápido quanto o crime, não é tão dinâmico quanto as organizações criminosas. como falo, organização criminosa porque é organizada mesmo. A legislação demora um pouco para a coisa acontecer. Primeiro que a gente vê o ilícito, depois vai estudar o tema e depois tem que propor as leis e aí tem todo um trânsito de aprovação de lei. Então, a gente está sempre no prejuízo, a gente está sempre correndo atrás. A lei nunca vem antes. Mas a lei de agrotóxico que foi abordada, a gente trabalhou sobre isso, ela é uma lei interessante, ela tem cláusulas gerais, ela é uma lei que ela tentou prever pelo menos os crimes múltiplos, os crimes de ações múltiplas, porque ela tenta prever condições como, por exemplo, aquele que produz, que comercializa, que transporta, que aplica, que presta serviço, ou mesmo aquele que destina o resíduo e a embalagem vazia, todos esses respondem pela utilização do agrotóxico. Então, a lei, apesar de ser uma lei de 1989, ela é uma lei que tem um respaldo interessante para isso, já havia prevendo. Fora isso, houveram outras reformas legislativas, o próprio Código Penal alterou o crime de contrabando para aumentar a pena de um ano que era mínimo para dois. Então, há todo um sistema legislativo tentando abordar essa situação de uma forma mais direta, que dê mais segurança aos operadores. Além disso, o decreto também estabeleceu que, além de perder a mercadoria, o agrotóxico, o fazendeiro, ele pode perder e ser incinerado até o seu plantio. Há previsão da destruição total. E se o produto, se o vegetal, foi usado para fazer processamento de outro alimento, esse também tem o cunho de ser destruído. Então, a lei tenta fazer essa questão protetiva, mas é muito porosa a situação e os crimes continuam. Some-se a isso, a nossa situação de fronteira, onde nós temos uma inflação legislativa, um complexo legislativo imenso, quando a gente fala em blocos econômicos, que tratam de meio ambiente, saúde, é diferente de uma situação da outra. Nós temos regras aqui no Brasil que a gente não pode termos, nós não podemos ter determinados produtos que são nocivos, prejudiciais de saúde, mas fabricam na China, no Paraguai, que entra no Brasil, vê a contrabando e a criança está lá mexendo com esses produtos da mesma forma. Então, o Brasil tem uma legislação muito mais importante do que muitas outras do Mercosul. E quando se fala em Mercosul, dá uma ideia que havia ali uma organização legislativa. Então, não há. E isso é um problema muito certo. O professor Ricardo, agora, no primeiro momento da noite, já falou até sobre cooperação judicial, as dificuldades que a gente tem em cooperação judicial, cooperação policial, cooperação legislativa. Então, apesar de termos o Mercosul, o que no primeiro momento nos dá a ideia de paz social, ah, então temos uma lei mercosulina que vai abranger. Ao contrário, existe muito contraponto, existem muitas falhas burocráticas, conflitos legislativos, conflitos jurisdicionais, isso acaba gerando um impasse maior ainda. E é com base nisso que o presidente do artigo foi desenvolvido, buscando demonstrar a operacionalidade dos grupos organizados para fazer com que os pesquisas contrabandizados cheguem até as áreas agrícolas brasileiras. E assim, eu passo a palavra para a colega Rosane Madori, que vai explicar o desenvolvimento dessa pesquisa. Por favor, Rosane. Ok, Javé, muito obrigada. Obrigada aí a todos que estão numa noite de sexta-feira aí com a gente. Obrigada ao IDESC, instituto da qual eu faço parte, compondo o corpo técnico aí. E obrigado em especial ao Luciano, viu, Luciano? Muito obrigada aí por permitir que eu pule para o outro lado do balcão, não é? Porque a gente está aqui sempre na operacionalidade e aí você permite também essas oportunidades para que a gente, para que nós nos apresentemos aqui. Então, como o Luciano falou, esse artigo ele foi escrito com base no estudo que foi publicado no ano passado e ele é um recorte, então ele traz uma parte desse estudo que é um pouco mais amplo. E aí, antes de eu começar efetivamente a colocar como que a gente fez, eu queria só colocar rapidamente um cenário que eu acho que ajuda a gente a entender o porquê desse afã e desse crescimento que a gente vai ver no contrabando de defensivos agrícolas, nós temos hoje um cenário, uma safra brasileira de grãos que bate recordes consecutivos, não é? A Conab para esse ano de 2019 e 2020 ela prevê que a gente ultrapasse os 254 milhões de toneladas de grãos, o que seriam quase 12 toneladas a mais do que a safra anterior não é? E 5%, ou seja, 5% na elevação da produtividade, ou seja, produzir mais na mesma quantidade de terra, e é para isso que o produtor precisa de defensivos agrícolas, então a agricultura hoje é um dos principais vetores da economia brasileira, e é na esteira desse desenvolvimento que ocorre o contrabando de defensivos, porque o valor dos insumos atiça muito o interesse das quadrilhas. E o contrabando de agroquímicos, como todo contrabando, ele é um ilícito cujo peso recai muito sobre as regiões fronteiriças, mas é que nós respondemos em mais alto grau sobre ele, mas a gente vai ver e pode perceber com bastante clareza que a responsabilidade dele, principalmente o saldo, conforme o próprio Luciano já falou e o Javé, ele é pago por toda a sociedade. Então o objetivo geral do artigo desse capítulo foi demonstrar a operacionalidade dos grupos organizados para que esses pesticidas cheguem até as áreas agrícolas brasileiras e eles chegam, chegam até as rabeirinhas lá. Então nós fizemos esse trabalho em um método indutivo, fizemos por meio de levantamento de dados, o estudo do IDES foi feito por meio de levantamento de dados, investigações no Brasil e no Paraguai, usamos muitas informações divulgadas na imprensa, por incrível que pareça tem muitas informações que são correntes, então a gente agrupou, veio, pegou, fizemos entrevistas com agentes das forças de segurança, o nosso prefaciador, né, doutor Alessandro contribuiu com a gente, com a pesquisa e nós pesquisamos também as operações da Polícia Federal. Então nós fizemos coleta de dados dados e de informações em 24 operações chefiadas pela Polícia Federal e por outros órgãos, tá, então são várias operações ao longo aí de 15 anos, a primeira delas, que foi a primeira que se apresentou como uma operação específica para o combate, para a busca de contrabando de defensivos, foi em 2005, a operação CAETE, onde houve a pressão de mais ou menos 5 toneladas aí de drogas, né, e aí é importante colocar para vocês que quando a gente fala em defensivos contrabandeados, substâncias contrabandeadas, as pessoas fazem muitas vezes a correlação com aquelas substâncias legalizadas que nós, que é comercializada no Brasil, não é, o Javé e o mesmo Luciano falaram aí dos órgãos que fazem toda a permissão, né, de produção e comercialização. Só que nós estamos falando aqui de substâncias de conteúdo duvidoso e não identificado e as concentrações elas são elevadíssimas, muito mais elevadas do que aquelas que nós permitimos aqui no Brasil. Principal produto nesse levantamento que nós fizemos que é contrabandeado é o benzoato de emamectina, é uma substância que é utilizada no combate a uma lagarta chamada helicoverpa, uma lagarta da soja, muito utilizada então por produtores de soja. Quando nós elaboramos essa pesquisa, esse princípio ativo, ele estava temporariamente em aprovação, né, era uma aprovação provisória no Brasil e emergencial por conta do ataque da lagarta em determinadas regiões em seis estados brasileiros, tá, então vejam bem, era um produto que estava parcialmente permitido no Brasil, tá, para seis estados em apenas uma marca e com uma concentração de 5% do princípio ativo. No Paraguai, a permissão para utilização do mesmo produto, da mesma substância, princípio ativo, era 10%, tá, e aí a gente nos levantamentos através das forças de segurança do Paraguai, investigação e até mesmo notícias da imprensa paraguaia, foram, nós fizemos levantamentos, vários levantamentos de várias circunstâncias, onde as forças de segurança, elas apreenderam, forças de segurança paraguaias, apreenderam essa substância, o benzoato de emamectina, sendo destinado ao Brasil com uma concentração de 30, 35, até 36%. Então, na correlação com o 5% que é permitido ou que era permitido naquele momento, nós fizemos a pesquisa no final do ano passado, no ano passado, nós temos aí uma concentração que chega a 600% acima do percentual permitido pelas autoridades sanitárias brasileiras. E é importante destacar que esse produto, ele vem concentrado, seja na sua composição sólida, seja na sua composição líquida, ele vem concentrado, chega concentrado até a mão do produtor e não há nenhuma orientação de manuseio, não é? E aí o produtor, ele manuseia como ele entende que deve ser manuseado. E aí a atratividade em relação a esse produto, ela se dá em relação ao preço e em relação à eficácia, mas essa eficácia está muito relacionada a este uso em uma concentração exagerada, muito acima das permitidas pelas normas de segurança brasileira. Então, a gente tem uma situação aí que requer bastante atenção. Para chegar no Paraguai, nós conseguimos identificar que essa substância ela chegava naquele período identificada como produto de limpeza, como desinfetante, as aduanas paraguais, os registros aduaneiros e as informações que a gente obteve registravam dessa forma. Mas em agosto do ano passado, o governo paraguai estabeleceu uma resolução permitindo o registro de produtos à base dessa substância em todas as suas concentrações. Então, vejam que a situação mudou. Bem, vamos falar um pouquinho, até porque a gente já está com o tempo se encaminhando para o nosso limite. Então, desse modo os operandi dessas quadrilhas ou bem organizadas, como o Javé falou aí. Então, existe uma cadeia mercadológica para a distribuição desses produtos. Eu já vou mostrar logo mais um gráfico que eu acho que vai ajudar a entender. Mas existe uma cadeia mercadológica que ela é semelhante ao comércio formal. Ela é formada com uma rede de venda, de distribuição muito bem organizada. E eles estão muito atentos ao mercado, aos produtores, enfim. O principal fornecedor dessas substâncias naturalmente é a China. E é importante destacar que lá no início o que a gente levantou conversando com... você encaminha para o final que já estouramos em dois minutos. Tá, ok. Já vou encaminhar. Com os principais fornecedores, as forças de segurança. Nós identificamos que esses produtos, eles eram contrabandeados inicialmente até os próprios produtores que iam lá, pegavam, buscavam essas substâncias e traziam para o Brasil. E hoje nós temos uma rede muito bem elaborada que utiliza todos os aparatos aí para poder fazer com que essas substâncias cheguem ao seu destino. Luciano, eu vou compartilhar rapidamente aqui, tá, uma tela para a gente só para que as pessoas vejam um pouco das rotas que a gente descobriu, né, que a gente detectou dentro desse estudo, não é? Então, a boa parte, eu não sei se vocês conseguem acompanhar o meu mouse, consegue, Luciano? Tá perfeito, Roussa, peço que você encaminhe realmente para os finais daqui, nós já estamos com o tempo bem adiantado. Tá legal. Então, a gente tá identificado aqui que esses produtos, eles chegam pelo, bastante pelo Chile, tem várias rotas que fazem com que eles chegam até o Paraguai e do Paraguai eles são levados até todas as áreas, né, inclusive as novas fronteiras agrícolas do Brasil, existe também rotas que chegam aqui pelo Uruguai, passam pelo Paraguai e seguem esse caminho e existem rotas que do Uruguai, onde ele é um produto permitido, ele é envasado e também distribuído aí. E outras rotas tantas que nós descobrimos que chegam também de navio e até mesmo por avião. Então, função aí do nosso tempo muito restrito, eu vou parar por aqui mesmo e aí quem quiser, né, chama atenção aí, pode ler o artigo e pode ler o estudo lá no site do IDESC. Muito obrigada. Parabéns, Rosane, parabéns, Javier, a Rita também participou desse artigo, é muito importante essa reflexão, esse trabalho que tem sido feito de detecção desses movimentos criminais, essas rotas, por onde elas andam, por onde elas passam, elas deixam um rastro de destruição, ou seja para o Estado, seja para a sociedade, em todos os países, tanto Uruguai, quanto Chile, quanto Paraguai, estas quadrilhas agem de forma global. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo artigo e nas considerações finais voltamos ainda com este tema. Eu gostaria, antes de passar para o Rafael, dizer aqui, doutor Ricardo, está na escuta? Doutor Ricardo Pael, estou na escuta. Ricardo, quem nos saluda aqui é a doutora Juliana Jiménez, lá de Paraguai, e está nos escutando em vivo aqui por o canal do YouTube, e eu vou a ser na palavra aqui, dizendo que abra o puente, Juli, porque estamos já com saudades. É uma palavra muito portuguesa, saudades, mas é o que nós sentimos com esta ponte fechada, que nos separa. Então, falei com a Júlia há pouco por WhatsApp, ela está lá no YouTube nos ouvindo, Ricardo. Muito bom, muito bom. Federico Carniel, colega da Argentina, também nos assiste, me mandou mensagem. Opa, maravilha, um forte abraço para os nossos irmãos, nossos amigos, e que juntos possamos engrandecer este combate a essa criminalidade transnacional. Doutora Juliana, agora, ela está na corte, na corte do Paraguai, e é uma grande aliada no combate aos crimes transnacionais. Meus parabéns, Juliana, pelo teu trabalho incansável do outro lado da fronteira. Bem, agora eu chamo o nosso professor Rafael Moreto. Rafael, que é também mestre, ele é experto do Conselho Acadêmico da ONU, tem histórias e histórias nesta vida de andar com a ONU, principalmente em locais de crise, mas ele vem trazer um artigo que intrigou imensamente. ele fala sobre o estreito, o triângulo de Dionísio Foianini, que é justamente esta área que pega a divisa entre Brasil e Bolívia e que os movimentos criminais e me chama a atenção, Rafael, uma coisa muito importante no seu artigo, onde a sociedade, o Estado, não ocupam determinados espaços, criam-se vazios, principalmente nesta zona, vazios estratégicos para o crime organizado. Parabéns pelo artigo. Professor, a palavra é vossa, com muita honra. Obrigado, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade, em primeiro lugar, ao IDESF que está assediando esse evento e também ao professor Samuel Jesus que abriu praticamente as portas lá para nos conhecermos presencialmente em Campo Grande, no terceiro Arabédia, ano passado, em setembro de 2019 já. E, com esse olhar, essa experiência internacional, por mais que o meu artigo tenha todo em idioma inglês, que é o, por falta de arvões mesmo, tem em português para tratar o tema, a temática toda local e global de crime organizado internacional e atores armados não-estratais, que são dois grupos distintos em termos de ideologias. Eu vou falar mesmo em português, que é o idioma nativo, que é o que está todo mundo falando aqui, que vai ser mais prático mesmo que o convívio remetendo ao que Samuel fez. O artigo é um pouco extenso, então não dá para resumir em dez minutos o tanto de informação que tem. mas como o diretor do IDESF destacou, realmente é aquele, não chega a ser um indígena popular, mas é uma experiência profissional, profissional, profissionalíssima, que quanto mais silêncio e mais escondido o problema ou a ausência, como se diz, no espaço aéreo de uma zona morta, mas até brinquei com um colega de trabalho que também faz parte dessa rede, chega a ser um triângulo das bermudas, mas ao contrário, uma tríplice fronteira é uma tríplice fronteira, não é uma estrutura de uma casa, mas é um pilar essencial e então envolve dilemas de seguranças locais, regionais e internacionais, porque eu, com meu olhar clínico profissional, eu apenas identifiquei numa área totalmente escura e sem luz uma paródia como se fosse uma focagem já cagando tudo, cinco grupos de crime organizado internacional e um grupo armado não estatal, que é o, esse eu posso falar abertamente, que é o Exército Popular Paraguai. E todos esses atores armados, biligerantes não estatais estão vinculados com outros transnacionais e redes extensivas, que vão para a América do Norte, América Central, por toda a América do Sul ou outros que vão perneir todo o nosso território brasileiro e atravessam o Oceano Atlântico e vão de encontro com a África, com outros parceiros, vão de encontro com países no Mediterrâneo, por exemplo, como a Itália, alguns clãs na Sérvia e, por consequência, uma tribulação de armas, infelizmente, agora aparecendo no Oriente Médio, mais precisamente na região do Líbano ali, com um pouquinho de interseção com a Síria. Então, é um dilema local, global e o título chama a atenção, porque o triângulo do Dionísio foi a Nínea, as pessoas perguntam, mas onde que fica isso? Vou jogar aqui na tela, tentar jogar aqui na tela para vocês, agora não sei se vai aparecer, está aparecendo para vocês aí? Não, 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 eu tenho que compartilhar aqui. Aquela flechinha embaixo ali, a verdinha lá. Exatamente, isso aqui é um mapa bem genérico, não trabalhado, mas é só acompanhar o mouse aqui, o Brasil é um país enorme, assim como nossos vizinhos também são, todos são grandes, temos menores, mas ainda são grandes, é a seção da Suriname entre as ruenas, nós temos essa fronteira que é terrestre e fluvial, que é enorme, que já está um pouco, deve estar desutilizado, 5% monitorado, o que significa que não está controlado, apenas monitorado, e o triângulo se encontra exatamente aqui nessa vasta área, exatamente aqui, onde está o mouse, nessa interseção aqui, que é super problemática, porque tem uma lacuna muito extensiva de presença, de forças de ordem pública, assim como não só o aparato militar ou de ordem pública, mas não existe densidade demográfica aqui praticamente, é uma área, existem uns povoados, um tráfego nomádico, vamos dizer assim, e o nosso problema também é que nós trabalhamos, tentamos trabalhar, estamos ainda nessa fase, infelizmente, tentando trabalhar nossas fronteiras terrestres, ao passo que nossas fronteiras marítimas continuam ainda, é um projeto também em andamento, como esse, que eu estou tentando, que a gente vai conectando ponta a ponta de nossa fronteira terrestre, mas a gente vai ter que cobrir um dia, espero que em breve, a nossa fronteira marítima, que é a porta de entrada e a porta de saída, para que nós continuamos sendo um país escoador de drogas, de lícitos para todos os mercados globais. Enfim, é o tema então, a metodologia, a metodologia é bem prática, bem onusiana, mas não no sentido acadêmico, é bem trabalhar mesmo os grupos armados, não estatais, e os grupos de crime organizados, nesse sentido de que... Meu Deus, como é que eu me lembro? No sentido mesmo de... Não é dissecar a palavra certa, é verificar o que está acontecendo, modus operandi, trabalhar, porque na ONU a gente trabalha bem categoricamente assim. Primeiro, isso é uma dificuldade que eu tenho tido no meu próprio país, de como que a gente pode tratar de reorganizar acordos trilaterais ou multilaterais no sistema das Nações Unidas e a política de defesa nacional sendo revisionada todo o tempo, mas ao mesmo tempo no papel e jamais em prática, articular autoridades, sendo que a gente não conhece e não entende o inimigo, o inimigo no sentido do inimigo da parada estatal, porque o inimigo muitas vezes preenche lacunas e ele representa populações vulneráveis que não têm outra opção a não ser ficar ao lado deles. de segurança. esse é um dilema de segurança muito complicado, porque nós estamos diante do que não conhecemos. Então, grosso modo falando, nós precisamos entender primeiro como a gente trabalha em terreno, o jardim da ONU, na Nações Unidas, em terreno, não é o campo. Entender o que está acontecendo primeiro do lado ilegal para depois trabalhar como que a gente vai trabalhar não de forma reativa, mas proativa e preventiva o lado estatal, estatal no conjunto completo, porque não separar a sociedade do Estado porque é impossível separar a sociedade do Estado. Sociedade sustenta o Estado e vice-versa. Mas esse que é o dilema maior que eu diria que a gente tem que entender primeiro quem são. Eu identifiquei apenas cinco, mas que estão associadas a uma rede que assusta, que assombra realmente. Transnacional, mas transcontinental, que já são quatro continentes. É muito complicado porque é uma micro região de dimensão geográfica pequena, mas é uma bacia fluvial e terrestre também, uma área terrestre muito porosa, que não tem nada, tem mais um forte, o puerto bucho, que é na Bolívia, mas do lado brasileiro praticamente não tem nada, do lado Paraguai só tem a presença aqui, vou tentar dividir um outro... um outro... esse aqui. Exatamente aqui onde está meu mouse aqui, que não chega... É um triângulo, mas é um triângulo bem espaçado, o Exército Popular Paraguai se encontra aqui, ou seja, a gente não precisa... Os mapas falam por eles mesmos. Nós estamos aqui nessa área praticamente desconhecida de todos, esquecida por todos, até hoje, eu não sei porquê, mas que bom essa oportunidade de evidenciar e de colocar os holofotes aqui nessa área obscura, não para o sentido. Então, aqui está muito complicado, porque aqui ele vai confluindo com várias vias friais que vão desaguar literalmente em Foz do Iguaçu, que por consequente sai na Bacia do Prato, no Mado Prata, então realmente é uma coisa que a gente tem que trabalhar de forma muito coordenada cada vez mais, porque é um dilema e tanto, mas eu agradeço imensamente a todos vocês, e para terminar, para não tentar estourar, eu não sei, acho que eu tenho, não tenho ainda, mas o Brasil está atrás, apesar de ser o maior país, é o país que eu considero o meu país de nascimento e tudo mais, mas é o que mais está atrás de todos, dos demais, que a Bolívia vem em segundo lugar, eu diria o Paraguai em terceiro, a Bolívia porque sempre quis ter a saída ou para o Pacífico ou para o Atlântico, e agora a China e Taiwan, que é o paradoxo dessa Guerra Fria que estão vendendo para todos nós, mas foi, não sei se foi em Porto Mortinho ou que teve uma conferência que foi uma coisa que não cheguei a rir, porque é uma risada é um nervoso que dá na gente, mas foi uma das primeiras vezes que eu vi taiwaneses e chineses sentados em nível hierárquicos errados com o governador do Mato Grosso do Sul e o presidente do Paraguai e chineses e taiwaneses todos negociando a tal da ponte que o Samuel e o Luciano estavam falando, para fazer aquela ligação, para fazer aquela transformação transfluvial, mas a transfluvial tem um outro fator que a China já está presente ali há muito tempo e ela quer fazer parte de uma... Não está declarada ainda no... Não tive acesso a esse entrelinhas do livro do tal livro branco, vamos dizer, chinês, mas já faz parte de trabalhar essa rota desde a Argentina e do Uruguai para entrar, subir o Rio Paraguai, depois do Paraná e chegar até a Bolívia para que a Bolívia e depois estender o caminho com ramificações para o Peru e fazer uma transcontinental até o Pacífico e vice-versa. Só que esse é o progresso, só que como a gente conhece muito bem o progresso nessa via de mão dupla em nosso país, em nosso continente, em diversos estágios de desenvolvimento, aí fica uma pergunta que é um dilema também, o progresso às vezes, na maioria das vezes, já me mostrou que trouxe muito mais problemas, porque facilita muito mais o lado ilegal, o fluxo de legais, mesmo com toda fiscalização e tudo mais, todas as deficiências. Então, a pergunta que eu deixo é uma reflexão no ar, que o mundo está antenado para essa região, mas o Brasil ainda continua dormindo com essa triplice fronteira. A Bolívia está maravilhada, que vai ser a rota para o Atlântico, e o Peru, por consequência, também já está meio conectado, trabalhando a transcontinental nessa rota fluvial, marítima e terrestre, que vai fazer um corredor enorme, que vai praticamente dividir, mas não vai dividir nesse sentido de divisão, mas vai dividir esse geograficamente, ele vai cortar o continente inteiro pelo meio e vai fazer aquela rota para fluxo de bens, de bens oficialmente ilegais, mas, como a gente sabe, toda rota tem o seu revés de tráfico de bens ilegais e a problemática mais que devemos trabalhar como análise desses grupos beligerantes não estatais é a são as drogas ilícitas e as armas legais ou, digamos, claramente feitas de repente ilegais ou propriamente as armas ilegais que são comercializadas mais e mais. Então, agradeço muito essa oportunidade porque foi a primeira oportunidade que eu tenho em meu próprio país, depois dessa experiência mundo afora, de tratar o tema como se deve ser tratado. Primeiro, a gente tem que trabalhar o problema, depois a gente tem que pensar em uma solução. Se a gente não conseguir entender o problema, como é que a gente vai trabalhar uma intervenção e políticas de estados, não a política de estados? Não vai adiantar trabalhar o lado brasileiro, ou a ausência do lado brasileiro, ao passo que a Bolívia já está no estágio mais avançado e o Paraguai está no estágio mais de equidistância pragmática entre os dois. Então, é isso, eu agradeço muito, é uma reflexão e eu me sinto bem honrado em amplo sentido de poder trazer essa fronteira, esse, que eu falava, até mesmo lá em Porto Grande, o Triângulo, Dionísio Foyanini, que foi um político na época do tratado de Petrópolis, de 1903, que batizou praticamente, mas as pessoas falavam, mas onde fica isso? Eu falei, é a triplice fronteira entre o Brasil, Paraguai e Bolívia. Mas, então, é isso. Agradeço a todos e que a pesquisa está em andamento, mas vamos tentar dar sequência para fazer passo a passo e ponto a ponto. Obrigado. Nós é que agradecemos, professor Rafael, e bota o mundo afora nisso, professor. O professor Rafael esteve no escritório da ONU na Somália, na Somália-Lândia, quando esse escritório foi explodido por... Passou... Passou determinadas situações aí que muito pouca gente no mundo passou, Rafael. Você tem histórias e histórias. Um dia nós vamos abrir um espaço para que você as conte. E esse, justamente, esta zona que você escreveu do artigo, eu tive a condição de levar os alunos do curso de pós-graduação a conhecer o Forte Coimbra. Então, nós fomos muito próximos a esta zona, navegações pelo Rio Paraguai, e onde, onde no Rio Paraguai a gente pôde ver esse imenso vazio demográfico que existe nestas áreas e a facilidade com que estes grupos operam nestas zonas, principalmente porque isso dá muito dinheiro. Nós estamos falando de tráfico de cocaína, tráfico de armas, e isso tudo é extremamente, são atividades extremamente lucrativas. Então, eles têm sofisticadíssimos artefatos para poder ludibriar a nossa parca fiscalização, ou até, diria, muito pequena, ainda perto desse imenso território. Obrigado, professor Rafael. Eu passo agora, com muita honra, chamo aqui dois autores que também, dentro de casa, o professor, doutor, Fernando Ludwig, amigo, e foi aí, através do Fernando, que tudo começou, esses cursos de pós-graduação, essas publicações do Redefinições de Fronteiras. Me lembro, até hoje, Fernando, dos rabiscos que nos faziam na parede do quarto onde eu morava em Foz do Gaçu, fotografava, me mandava. Às vezes, eu acordava de manhã e tinha lá... ele escrevia assim, professor, não dormia direito, eu fui dormir tarde e aproveitei e escrevi isso. Aí ele pregava na parede a estrutura do primeiro livro, que ia ser o primeiro livro do Redefinições, e assim foi com a pós-graduação. Fico muito feliz, porque eu vejo, Fernando, que isso tudo foi construído assim do início, do zero. Foi em conversas que deram muito certo, que trouxeram pessoas pensando as mesmas coisas, com uma capacidade de realização muito grande. Então, meus parabéns, meu irmão, é uma satisfação. Cadê o Alex? O Alex. Alex das Neves. A gente já tem esses desenhos, ainda tem as fotos, os desenhos não, mas as fotos. Essas loucuras que ele escrevia na parede. E também o professor Alex das Neves está com a Universidade de... deve ser de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, a Universidade de Coimbra. é sensacional, Alex. O Alex também nos conhecemos há tanto tempo, não é, Alex? Isso aí. Nos conhecemos discutindo fronteira desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, do primeiro encontro. O papo foi fronteira desde o marco zero. E fico feliz também porque acompanho a sua trajetória acadêmica. Fez o mestrado em fronteiras na Universidade do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do MS, não é isso? Exatamente. Campos de Curumbá. Campos Curumbá. Campos Curumbá. E agora está em Coimbra, já nas fases finais. É definições. Definições das fronteiras, exatamente. Cursando lá o doutoramento, também inclinadíssimo em fronteira. O major Alex das Neves trabalhou muitos anos no Ministério da Justiça nesta pauta de fronteira. Uma das poucas pessoas que eu conheço que conhece a fronteira do Brasil toda. Inclusive, ele dá aula sobre isso no IDESF. As aulas dele são aulas que nos projetam, têm aquela capacidade lúdica de nos levar naqueles pontos de fronteira porque elas são recheadas de histórias das passagens do Alex. Literalmente, Alex, do Iapoque ao Chuí. Sensacional, muito bom ter vocês aqui. O tema do Fernando e do Alex entre o desenvolvimento e a integração e a segurança nas fronteiras, os dilemas do mundo globalizado para os estudos de fronteira. É uma honra tê-los aqui. Fernando, assim que terminamos, eu já quero passar um pouco da dinâmica que nós vamos utilizar. Eu vou abrir para as considerações finais dos autores, três minutos cada um, vai ter que ser muito rápido, de dois a três minutos, para que a gente possa acomodar a todos e terminar exatamente às dez horas. Dois minutos, vamos combinar, porque senão não teremos esse tempo, vamos conseguir terminar às dez. E aqueles autores que tiverem mais de um, aqueles artigos que tiverem mais de um autor, por favor, que escolham um autor apenas para essas considerações finais. Nessas considerações, eu vou abarcar as perguntas que estão no nosso chat. Muito obrigado e a apresentação é de vocês. Um forte abraço. Obrigado, Luciano. Bom, boa noite a todos. Eu só vou fazer uma breve apresentação do que significa esse capítulo que nos coube, a mim e o Alex. Na verdade, se vocês repararem no livro, quando vocês tiverem acesso ao livro, não se chama considerações finais. Talvez poderíamos chamá-la de considerações, mas não considerações finais, porque a ideia desse projeto é justamente a gente ter uma reflexão contínua sobre as diversas definições das fronteiras. Quem vai começar a apresentação é o Alex, então eu já passo imediatamente a palavra para ele e depois eu volto aqui só com algumas reflexões finais mesmo. Alex, a palavra é sua. Oi. Oi, meu amigo, grande amigo, professor Fernando, grande satisfação estarmos aqui mais uma vez, o amigo Luciano, nós estamos aí numa jornada para os estudos, as discussões de fronteira já há algum tempo, professor Samuel e todos aí presentes. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, para mim uma grande honra sempre estar discutindo, aprendendo e estudando os temas de fronteiras. Então, para mim, sempre é um imenso prazer estar discutindo esse tema. Nós estamos fazendo doutorado lá na Universidade de Coimbra, exatamente por essas discussões de fronteiras, por essas discussões que nós fazemos em vários pontos da fronteira, em Foz do Iguaçu, em Corumbá, no Oiapoque, no Chuí, enfim, em vários pontos e isso faz parte da nossa vida e é mais do que profissional, é uma questão que já extrapola mesmo porque até nos meus horários de lazer eu estou estudando fronteira. E agora, o nosso artigo, o nosso capítulo, o nosso capítulo na realidade, ele foi escrito num momento de disrupção total do nosso planeta. Então, é até um prelúdio do redefinições de fronteiras, número 5, trajetórias da crise global. Eu vejo que eu conversando com o professor Fernando, com o Luciano, quando nós, eu tive a oportunidade de acompanhar nesse cataclisma global, né, que tem a, que relaciona com os problemas que nós estamos vivendo hoje, pandemia global, né, do sétimo coronavírus, eu estava em Coimbra e eu tive a oportunidade de acompanhar o auge dessa crise na União Europeia, aquele começo, espaço cheio, fechado, o espaço aéreo planetário fechado, algo nunca visto na história, né, dessa magnitude, né, e também o auge da pandemia no Brasil, né, então, a nossa discussão nesse capítulo foi um pouco trazer esse cenário, né, eu lembro muito bem que quando nós escrevíamos esse, essa reflexão, nós estávamos aí com mais ou menos 100 mil pessoas, né, mortas, em detrimento da pandemia, hoje chega-se a quase 1 bilhão, 140 mil só no Brasil, né, então é algo que realmente deve ser pauta de muitas e muitas discussões durante muito tempo, né, eu acho que aquele autor, o Ulrich Beck traz uma ilustração muito interessante sobre isso, ele fala sobre da Sociedade do Risco, e ele fala, né, que os riscos foram rompidos, ele traz essa reflexão há muito tempo, e os pressupostos da virtualidade transformou-se em uma realidade. Então, essa pandemia global, né, o sétimo coronavírus, o primeiro foi lá na primeira, no final da primeira guerra mundial e na separação do Império Turco Otomano, e a gripe espanhola, que mais de 50 milhões de pessoas veio a falecer, né, então, essa crise que nós estamos passando, ela faz parte dessa discussão que nós fazemos, né, a gente até trouxe um mapa, né, para mostrar aí uma análise de hoje, hoje cedo eu tirei essa reflexão, esse mapa, para mostrar para vocês, para trazer um pouco sobre isso, né, das discussões, das interações, das mudanças, das interações, do fechamento das nossas fronteiras, né, mas, em contrapartida, muita coisa acontecendo, por exemplo, o fluxo dos ilícitos nas nossas fronteiras, teve um efeito oposto ao distanciamento social, algo que tem que ser discutido, algo que tem que ser trazido, né, e aí, de agora em diante, de quais fronteiras, né, vamos falar, de agora em diante, em detrimento dessa crise global, de um processo de securitização, de regras de exceção, muitas delas necessárias, outras questionáveis em outros lugares do mundo, né, Enfim, nós tentamos trazer nessa discussão uma conexão com tudo que foi falado pelos autores, né, a crise migatória na União Europeia, na Venezuela, processo de securitização do crime organizado, processo de securitização da migração, as ameaças híbridas, os crimes cibernéticos, lavar dinheiro, o crime organizado, crimes cibernéticos, mais de 450 bilhões de dólares de prejuízo, é uma estrutura criminosa que está, inclusive, ultrapassando o tráfico de armas e drogas no mundo, então, como que isso vai ficar no mundo pós-pandemia, né, que a internet 5G está chegando por aí, processo de securitização dos Estados Unidos e China, como que isso vai mudar as relações, né, a geopolítica, então, tentamos fazer essa conexão, né, a operação internacional e as políticas públicas, como anda, né, foi trazido aqui várias questões importantes sobre isso, muitas das vezes o limite internacional das nossas fronteiras é o impeditivo das políticas públicas cooperativas, uma governança cooperativa, em alguns lugares do mundo a gente percebe que isso é mais fluido, como algumas ações da Comissão Europeia, da União Europeia, enfim, em outros países, né, a desgovernança global, nós estamos no momento agora de relação desse momento, né, de falta de uma governança, de uma cooperação mais sistêmica, e isso ficou bem claro na pandemia, na União Europeia teve isso, os grandes players do cenário internacional, no Brasil, e assim por diante, né, e isso tem que ser rediscutido, né, eu penso que é um prelúdio do nosso próximo livro, né, As Trajetórias da Crise Global, e isso tem que ser discutido de uma forma muito importante, porque quando nós olhamos para aqueles pressupostos da violência cultural, estrutural e direto trazido pelo Galtung, né, ela pode ser aprofundada, né, por esse processo de disrupção que nós estamos passando agora, e que terá reflexo durante muitos e muitos anos na vida planetária, na geopolítica, na política, enfim, em todas as questões da nossa vida. Então, o nosso ensaio, o nosso, a nossa reflexão foi no intuito de chamar atenção para esse cenário atual, e como isso impacta nas questões, nos estudos de fronteira, nas questões das relações internacionais, da política internacional e da cooperação entre governo, entre estados, né, e até do pressuposto de escopo transterritorial, né, então, era isso as minhas considerações, né, nós perdemos entes queridos nessa questão da pandemia, eu perdi pessoas muito amadas, queridos, e isso nos faz refletir sobre essas questões, e finalizando aqui, né, a minha fala, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, é pouco tempo, mas está lá o texto para nós lermos, e a ideia é que a gente possa discutir isso com mais profundidade, né, na próxima edição do Redefinições, nós aproveitamos ainda o início da pandemia para fazer essa reflexão, e eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão importante, né, e agradecer mais uma vez aí o nosso grande amigo Luciano, Fernando, o professor Samuel e outros aqui que estão conosco. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, Alex, foi o prazer aí para fazer essas reflexões contigo. Bom, a mim não me cabe aprofundar muito sobre o capítulo, na verdade, o que eu queria enfatizar é que nós temos aqui vários cenários possíveis, né, então, eu acho que essa conferência, ela é a primeira vez que ela foi feita de forma virtual, ela trouxe aí alguns pontos que nós podemos levar em consideração, né, eu acho que fica claro a necessidade de se discutir fronteira, de se debater fronteira, né, dada a quantidade de capítulos que o livro apresenta, né, são 25 capítulos e nem todos os autores, infelizmente, puderam apresentar, né, a gente viu aqui diferentes visões, né, diferentes visões sobre as fronteiras, sobre os mais variados aspectos, sobre as mais variadas áreas de concentração, áreas de estudo, mais diferentes acadêmicos, não acadêmicos, aqueles que estão no campo, são, no mínimo, aí 25 percepções distintas sobre o mesmo tema que são as fronteiras, né, então, isso nos diz muita coisa, na verdade, não só sobre essa edição, não só sobre esse volume, mas sobre o tema em causa, né, que são as fronteiras, né, ou seja, há necessidade da gente começar a refletir sobre as fronteiras de uma maneira mais incisiva, digamos assim. Bom, então, o título, né, dessa consideração era entre o desenvolvimento, a integração e a segurança, que na verdade é uma provocação, né, para enfatizar justamente isso, lembrando que o prazo de submissão para esse volume foi pré-pandemia, então, não se tinha essa consideração da pandemia ainda, tá, no que se refere, essa análise da pandemia, no que se refere a esse volume de redefinições, né, então, a gente, mesmo antes, né, da pandemia, a gente já tinha, já vivia diversos, ou diferentes visões, ou diferentes desenvolvimentos, né, seja ele econômico, seja ele político, seja ele social, a gente tem diferentes percepções no que se refere à própria ideia, né, de desenvolvimento, a gente tem diferentes, diferentes formas e diferentes visões também de integração, né, a gente vê aí, por exemplo, uma série, uma gama enorme de autores que trabalham essa questão da integração, das dificuldades da integração regional, né, no século XXI, né, dada, por exemplo, a questão do Brexit na Europa, a questão da UNASUR, enfim, outras e outras organizações regionais, né, então, como que a gente deve entender a integração regional, a gente tem que partir do local, a gente tem que partir do regional, tem que partir do internacional, né, então, todas essas questões, elas, elas, de certa forma, têm uma relação direta com o entendimento de fronteira, né, se a gente pensar, por exemplo, num local entre Ponta Porã e Pedro Roa Cavaleira, a gente vai ver, por exemplo, que são dois estados-nação que estão ali, né, sem divisória ou parte de mítrofe, né, né, e também diferentes formas de segurança, a gente viu que ao longo desses três painéis divididos, subdivididos em dois dias, né, que a segurança perpassa necessariamente como sendo uma das principais áreas de estudos ou concentração do estudo das fronteiras, né, então, mas ela deve ser individual, ela deve ser coletiva, ela deve ser regional, né, a segurança, a insegurança não está presente na fronteira, ou é um problema, por exemplo, da sociedade brasileira, ou da sociedade paraguaia, ou da sociedade da América do Sul, ou da sociedade europeia, né, então, todas essas diferentes, todos esses diferentes entendimentos de desenvolvimento, integração, necessariamente perpassam pelo entendimento de fronteira, a gente viu que vários temas, a gente pode talentar alguns, por exemplo, a questão das migrações, que foi muito discutida, a questão dos refugiados, a questão da língua, a questão da segurança, a questão de cooperação policial, todas essas questões, elas perpassam por esses grandes temas, né, então, tentando relacionar esses três, o que o que nos sobra, o que que nos resta fazer, é continuar, é continuar a trabalhar ou redefinições, e trabalhar dessa forma, ou seja, multidimensional, que seria, no mínimo, incongruente a gente tentar entender a fronteira a partir da visão local, ou nacional, digamos assim, sendo que a fronteira necessariamente é um local, é um local transnacional, então, qualquer solução necessariamente vai precisar passar por um entendimento transnacional, né, qualquer outro entendimento que não seja, ou que seja exclusivamente nacional, ele está fadado a ser, no mínimo, limitado, né, e isso é que leva, esse entendimento que leva à continuidade das análises, né, nessa coleção aí chamada redefinições, nesse projeto do IDESP chamado Redefinições, Esse é o nosso entendimento que nos leva a estar continuamente pensando sobre fronteiras, né, seja do aspecto prático ao aspecto teórico, acadêmico, todas as contribuições nesse sentido são bem vistas, e o próximo volume vai tratar, evidentemente, de um dos principais temas que provavelmente vai estar mais consolidado no próximo ano, que é o caso da crise global provocada pela pandemia. Como eu disse, eu não vou me alongar muito, porque pelo tardar da hora a gente tem um tempinho para as considerações finais, e eu gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento ao IDESF e meu agradecimento a todos os autores que contribuíram para esse volume específico e a todos os colegas que trabalham em pró desse projeto. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, professor Fernando, só que não sei por que meu vídeo está desabilitado, que eu não consigo habilita-lo mais. Algo passou, eu acho que a Rita me bloqueou, certeza absoluta, mas agora estou cá. Parabéns pelo artigo, parabéns pelas reflexões, mas vemos que neste mundo globalizado e a pandemia nos mostra isso, que urge pensarmos em termos globais, não podemos mais imaginar que as nossas soluções locais vão ser suficientes para encarar um mercado que já é global há muito tempo, as pessoas que transitam nesses espaços já são globais há muito tempo, o meio ambiente é global há muito tempo, ele não carimba passaporte, se eu se queimar de um lado e a fumaça não carimba passaporte, então nós temos que pensar nessa casa comum como algo comum e em eterna construção. Parabéns, Alex, parabéns, Fernando, e esta sua reflexão final já é a convocatória do próximo livro. Ano a ano ele vem crescendo de tamanho, começamos com dez artigos, depois foi para treze, quatorze, depois foi a vinte e agora com vinte e cinco e quem sabe daqui a pouco teremos que fazer em dois tomos. Mas esta conferência online também nos deu a possibilidade de que acomodara todos, porque o professor Jorge Morgan no primeiro dia disse isso com muita grandeza, não é? Nós com os lançamentos físicos tínhamos determinadas limitações, hoje nós estamos aqui todos juntos, uma grande parte dos autores estão presentes, quase que todos, e isto nos deixa muito felizes em poder utilizar esta ferramenta. Vamos seguir fazendo lançamentos ainda presenciais, mas com certeza o lançamento primeiro será online daqui para frente, porque assim acomodamos a todos de forma muito harmônica. Muito obrigado. Eu agora não gostaria de me demorar porque nós temos o tempo e eu gostaria de abrir as considerações finais antes delas e eu vou seguir exatamente o mesmo rito inicial, eu queria ler aqui duas perguntas que chegaram para nós e estas perguntas serão algo de reflexões ao longo das respostas aqui e elas estão muito bem dirigidas. Uma para o Mário é a questão da referência no caso do Brasil, já que não temos formalmente uma política nacional de fronteiras, mas outras como segurança pública e desenvolvimento regional, que falta para termos desta política nacional de fronteiras. Também temos uma pergunta que a imensa liberação de agrotóxicos realizada pelo governo brasileiro nos últimos dois anos não teria diminuído esse contrabando. Essa era uma das justificativas, gostaria de respostas, essa eu faço questão de responder, mas antes de mais nada, nas minhas considerações finais eu toco neste tema que o Tadeu me pergunta aqui. Eu gostaria de abrir o microfone por dois minutos para as considerações finais ao meu amigo professor Ricardo Pael. Bom, Luciano, quando eu encerro ultimamente nas várias webinars que temos feitos, eu costumo citar as palavras do Ailton Krenak, ele escreveu um ensaio chamado Amanhã não está à venda, e ele menciona que em um determinado momento lá enfrentando a tragédia do Rio Doce os engenheiros perguntaram para ele o que ele achava que era preciso ser feito para recuperar o Rio Doce. E ele falou que tinha que parar qualquer tipo de atividade humana nos 100 quilômetros na margem direita e 100 quilômetros na margem esquerda do rio até que ele recuperasse a vida. E os engenheiros disseram para ele que isso é impossível, é impossível parar o mundo. Pois bem, o mundo parou, o mundo parou pela pandemia, o impossível aconteceu. E o que nós vemos agora é que por mais que as fronteiras tenham sido, várias fronteiras tenham sido fechadas, o vírus passou e a pandemia tomou, de fato, o mundo. Então, a gente não tem, o caminho não é se fechar, o caminho é se integrar. Esse trabalho feito pelo grupo da Reunião Especializada de Ministérios Públicos do Mercosul sobre cooperações de fronteira, que eu tive a honra de coordenar no âmbito do Mercosul, nomeado pelo PGR, mas ladeado por Juliana Jiménez, por Federico Carniel, apoiado por Georgia Diogo, Vladimir Aras. Esse trabalho está posto, está aí explicado no artigo, com um pouco mais de aprofundamento sobre as origens de autoridade central e batendo na mesma tecla, do apego e restrito à soberania como algo que impede a nossa integração e impede a cooperação internacional. O trabalho está posto, o trabalho foi feito, já tem alguns resultados, mas ainda há muito que avançar, e aí a gente depende de cada um, do apoio, dos estudos para esse avanço. E nisso, eu agradeço a você, Luciano, com toda a sua energia, Fernando, com toda a sua humildade, e é gostoso ouvir o Fernando falar, com a sua voz calma, tranquilo, e agradeço imensamente a vocês dois pela oportunidade de a gente estar trazendo aí para essa obra já renomada a descrição de que foi esse trabalho do Grupo Trabalho de Fronteiras da REMP e das inovações que nós temos tido na cooperação de fronteiras. Muito obrigado. Obrigado, professor Ricardo, e realmente o Fernando tem sido assim, a voz franciscana na minha eterna... Ele, quem sabe, me ajuda a fazer freios, me ajuda a pôr freios. Isso é importante, isso é importante. Vou ter direito de réplica, né? Freios importantes, freios importantes. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado, Ricardo, pelas palavras. E obrigado também, Fernando, por tudo que tem feito pelo Instituto, por esta caminhada em conjunto. Professora Fabiana Irala, uma honra ouvir suas considerações finais. Opa! Olá, boa noite, Luciano, novamente. Então, agradeço pela oportunidade de ter apresentado esse artigo e pela oportunidade de debater o tema fronteiras. Sem dúvida nenhuma, anotei várias pontuações para que eu possa verticalizar o estudo e que, acima de tudo, que isso tenha sido um debate de troca de informações para que os senhores que atuam na prática, principalmente representantes das agências, tenham a visão de que, de fato, qualquer política pública desenvolvida, como o último tema abordado, sobre essa necessidade da criação da política pública envolvendo fronteira, passe necessariamente sobre a criminologia. Eu penso que nós não podemos mais menosprezar essa matéria científica no estudo e no desenvolvimento das políticas públicas. que os estudos permaneçam sempre com esse alto nível de debaixo, Luciano. Obrigada. Obrigado, Fabiana. Sempre uma alegria. A casa é vossa. Você já sabe disso. Obrigada, Luciano. Obrigada. Professor e amigo Mário Bertol, uma satisfação com suas considerações finais. Ok, Luciano. Bem, antes de agradecer e fazer minhas considerações, eu queria me referir à pergunta que foi feita, você mencionou, com relação à política nacional de fronteira. Nós sabemos que temos um projeto de lei desde 2013 no Congresso Nacional para aprovar a política nacional de fronteira. Então, como foi colocado aí como pergunta, ainda temos essa deficiência, estamos trabalhando enquanto Tribunal de Contas da União para que possamos de alguma forma fomentar o Executivo e o Congresso Nacional para que efetivamente consigamos formalizar essa política nacional de fronteira. Bom, de qualquer forma, eu fico muito feliz em participar desse projeto de edição de livros que pretendem redefinir as fronteiras, com esse valioso acervo de artigos que, além de trazerem as reflexões devidas, eles vêm também fomentar estudos, pesquisas e trabalhos que são muito ricos para o auxílio nas soluções dos problemas da fronteira e vão colocando em pauta não só a fronteira nacional, mas também a fronteira de todos os países envolvidos na América Latina e também trazendo os problemas fronteriços da União Europeia, porque são problemas de uma forma ou de outra muito similares e, nesse sentido, as propostas de soluções podem ser compartilhadas por meio de estudos, pesquisas e cases de sucesso também. Então, espero que esse artigo que nós podemos apresentar hoje, que é inédito no mundo, é um trabalho inédito, possa ser um marco para que possamos avaliar e acompanhar a evolução das políticas nacionais de fronteiras, podemos superar a visão dessas regiões como espaços problemas em favor de uma concepção que as perceba como locais de oportunidade e de desenvolvimento em um ambiente de integração. Então, agradeço mais uma vez o convite e o prazer de compartilhar essas discussões e também me coloco sempre à disposição para conversar sobre esse tema que é muito caro para mim, você sabe disso, Luciano. Obrigado mais uma vez. É verdade, Mário, e fico muito feliz em ver também o TCU como órgão, não só como órgão fiscalizador, mas como órgão consultivo mesmo, sendo proativo, dizendo, olha, vamos arrumar a casa, está aqui, tem uma chance, tem projeto é esse, vamos lá. Então, quer dizer, o gestor em boa índole, por mais que não tenha, ainda precise de aprimoramento no preparo ali de gestão, ele tem esse tempo para aprimorar, se não tem ainda, trazer alguém que possa auxiliar. Então, parabéns ao trabalho do TCU e ao trabalho de vocês, que eu sei que é encabeçado aí por essa equipe de Campo Grande. Muito obrigado, professor Mário. Obrigado. e como Campo Grande domina o mundo, eu chamo agora o professor Samuel de Jesus, que também está na cidade morena. Sim, estamos aqui na cidade morena, Campo Grande, que nos acolhe, desde a Universidade Federal de Matemora do Sul. Sobre a política nacional de fronteiras, requer uma discussão ampla, mas visto sob uma perspectiva desmilitarizada, ou seja, uma discussão ampla desde os setores sociais, por exemplo, de saúde, e uma perspectiva de diálogo entre os países latino-americanos. e sempre tu viesse desmilitarizado do ponto de vista social, aí a incorporação. E agradeço o Luciano imensamente, o Luciano, Fernando, Ludwig, por essa oportunidade. A Universidade Federal, vocês sabem, está à disposição do IDESP. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Muito obrigado, professor Samuel. Estamos sempre em QAP, todos sempre juntos, e quando esse tema for fronteira, o desenvolvimento destas áreas são temas muito caros. É a nossa missão, é a missão precípua do IDESP. Então, pode nos convocar que estaremos como um soldado à sua frente, professor. Obrigado pelo apoio de sempre e pelas acolhidas nos momentos às vezes mais difíceis que nós atravessamos. Obrigado, professor. Com muita honra, chamo a Carol ou o Ellison. Escolho um de vocês para contarem esses momentos finais aqui. Ellison, seja bem-vindo. Direto da nossa Roraima. Obrigado. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar compartilhando com vocês sobre essa iniciativa do projeto da Colher e tornar visível para a população a necessidade da sociedade civil trabalhar com questões sociais e aqui em Boa Vista para mostrar como existem pessoas que têm essa visão de acolhimento com os migrantes aqui no Estado. Principalmente isso. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Excelente, Ellison. Mais uma vez, parabenizo o trabalho de vocês frente aos desafios gigantescos e que mais ações como essa possam ser desenvolvidas na nossa fronteira e usem esses cases de sucesso e com gente imbuída de coração muito grande. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Rosane Amador e o Javer Fonseca, considerações finais do nosso tema e aí, no final, eu quero falar sobre aquele tema do agroquímico, aquela pergunta que nos traz a questão da liberação das gemas, mas vamos lá. Gostaria de falar, Javer? Posso? Bom, vamos lá. Luciano, sempre assim, para mim, é uma satisfação especial, faço parte da sua equipe, estou aí com você, a gente trabalha tem um tempo juntos, então, é muito importante, é muito construtivo, eu acompanho no dia a dia, sei da... às vezes até dos perrengues que a gente passa ali e aí a importância da gente ver um evento como esse e que tem essa dimensão que está tendo, né, Luciano? Era para ser alguma coisa mais localizada lá na Europa, não deu, mas eu acho que cumpriu muito bem a sua função, até com glórias, né, porque a gente atinge públicos, não é, enfim. Então, eu acho que você está de parabéns, acho que você é uma pessoa, é muito empreendedora, com que a gente tem que aprender com esse seu dinamismo e empreendedorismo e aí eu me sinto muito satisfeita de estar contribuindo, de estar avançando nesse tema e fazer com que o tema fronteira ele seja mais abordado aí dentro dos meios acadêmicos, eu acho que essa é uma grande contribuição do IDESP, tá? Muito obrigada aí pela oportunidade. Bom, Rô, muito obrigado vocês pelo artigo, brilhante artigo, que trata desse problema muito sério que nós temos acompanhado dos crimes transfronteiriços e este, especialmente, com estas redes criminais, com toda a capilaridade e, de novo, os impactos diretos na saúde das pessoas que consomem esses produtos que estão... E se a gente puder fazer propaganda, né, Luciano? Para quem ficou com gostinho de quero mais, o estudo está lá no site do IDESP, é só ir lá e acessar. Ok. Parabéns, Javer, parabéns, Rosane. Para as considerações finais, chamo o nosso querido professor Rafael Moreto. Obrigado. Eu vou terminar essa consideração final, praticamente, convocatória para todos nós aqui, que estamos muito bem sincronizados em todas as nossas interseções e trazer de volta em pauta e agradecer que, pelo menos, finalmente, eu consegui tirar uma zona morta e botar em pauta para todos nós e para todos os nossos vizinhos e, por consequência, para todo o sistema internacional das Nações Unidas. e eu almejo e espero que tenha pragmatismo, pragmatismo no meu sentido, porque nós temos exímios escritores, exímios políticos ou nem tanto exímios políticos, infelizmente, mas precisamos fazer essas articulações para fazer o problema, entender o problema, para trabalhar o problema, porque não adianta, como eu disse anteriormente, não adianta a gente ficar falando, 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 se a gente não entende qual é o problema, senão a gente não vai chegar onde não é o comum, para como agir e não sempre essa tradição nacional, que é um pouco parecida com os nossos vizinhos latinos, americanos aqui, de somente reagir. Então, para terminar, vamos tentar manter esse quebra-cabeça da forma mais quebra-cabeça territorial, de fronteiras, que são fronteiras, mas são transfronteiriças, aquela coisa de... E tentar manter esse ponto a ponto, agregar, agregar em amplo sentido, trabalhar o local e o global, vice-versa amplamente, cada vez mais. E, para terminar, vamos tentar ter um disfalque enorme nesse quebra-cabeça nacional e continental, que é a nossa fronteira marítima, que é imensa. E isso não pode mais continuar. Nós estamos em 2020. Isso não pode mais continuar, essa fronteira, essa costa brasileira, até a Uruguaia mesmo, a Argentina. Isso está... O Atlântico está praticamente abandonado. A fronteira terrestre está monitorada e esse monitoramento só não adianta. Mas as rotas marítimas... Então, a gente vai ter que, agora, trabalhar esse lado conjuntamente já com esse deficitário aqui. Mas, pelo menos, a gente já está com esse quebra-cabeça montado aqui, de certa forma, do Epoch ao Chuíde, por esse lado aqui a gente está montado. Agora, falta trabalhar e tentar articular essa parte marítima. então agradeço o pragmatismo, ativismo ativo e preventivo para que a gente não fique sempre reagindo, reagindo, reagindo e, infelizmente, tardiamente, quando todos, inclusive China, Taiwan e Estados Unidos ou outras potências maiores globais, já estão lá, quando a gente já chega tarde demais, já está tudo pronto, já está tudo organizado, já está tudo no interesse deles e apenas o dos locais, os nacionais. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor. Obrigado, professor Rafael. sempre muito importante essas considerações para quem já rodou esse nosso planeta em ações da nossa organização das Nações Unidas. A Amazônia Azul é uma grande importância para a nossa estratégia nacional, desde pesca ilegal a outras, a riqueza que tem essa área e tudo mais, toda essa rota marítima que nós enfrentamos, que o Brasil tem na nossa frente, muito obrigado, professor. Eu agora gostaria de passar aqui a palavra ou para o Alex ou para o Fernando nas considerações finais, para que possamos ir caminhando para o final aqui. bom, antes de fazer os agradecimentos costumeiros, eu vou utilizar pelo menos um minuto para conversar com aqueles e aquelas que nos estão ouvindo. Bom, para quem ouviu e ouviu a conferência desde o início, muitos de vocês que estão aí desse lado devem pensar, poxa, mas é um monte de gente só falando de muita coisa diferente, não vai dar em nada, não tem repercussão nenhuma, muito pelo contrário, eu gostaria de dedicar esse minuto para isso. alunos, pessoas que trabalham com temas de fronteiras, acadêmicos, todos vocês, vocês são importantes, a gente tem que construir uma ideia de fronteira, e a gente pode pensar, não, mas essa discussão só fica no plano das ideias, não, não fica no plano das ideias, porque as ideias se transformam em normas, em normas, se transformam em políticas, uma delas é a política pública, então a gente precisa de ideias, o Brasil precisa de ideias, a América do Sul precisa de ideias, o mundo precisa de ideias, então participem, participem das próximas edições, para aqueles que ainda não participaram, participem, se inscrevam, a gente tem, o IDESP promove uma pós-graduação que vai ser 100% online, então busquem saber como funciona, porque dessa forma, mesmo que seja médio e longo prazo, que a gente vai colocar pelo menos um pontinho a mais na reflexão do mundo que a gente quer, sem isso, sem essa reflexão, a gente deixa para quem está lá decidindo, decidir da forma que quer, né, então o que a gente está fazendo aqui tem uma importância muito grande, pode não ter para hoje, né, em 2020, mas com certeza vai ter mais para frente, e já chegando nos agradecimentos, eu gostaria de fazer só um um agradecimento, em especial a professora Daniela e a Inês que apresentaram, mas também a professora Maré Raquel Freire, professora Paula Duarte Lopes, que nos, de certa forma, colocaram debaixo das asas lá na Universidade de Coimbra e fizeram que esse projeto fosse possível, né, para além da professora Daniela, professora Licínia, também todos da Universidade de Coimbra, professor Juan, como a gente já agradeceu, e um agradecimento especial que é ao professor Samuel, que está aqui presente nesse painel, que fez toda a arte, tá, com a maior prontidão possível, muito obrigado mesmo, e agradecer a você, Luciano, ao IDESP, e a todos, realmente todos que participaram, o convite para o próximo livro é, na verdade, não é um convite, é um desafio, estão provocando mesmo, venham, participem, obrigado. Obrigado você, Fernando, por toda a comparceria, eu acho que a palavra é exatamente essa, porque há esta cumplicidade de parceria para que a coisa caminhe do jeito que caminha, e com todas as nossas dificuldades, que as coisas não nascem prontas, fruto de muito trabalho, e muita dedicação, então eu agradeço aqui a você, a toda a equipe do IDESP, a todos os colaboradores, todos os autores, todas as pessoas que nos acompanham, a nossa trajetória, a trajetória do IDESP, fazem parte dela, porque é um projeto em construção, afinal de contas, o IDESP só tem sete anos, eu repito, é um jovem instituto, ainda temos, fizemos, muitas, fizemos muitas coisas, mas ainda temos tantas a fazer, e só será possível fazer tantas mais com engajamento de pessoas como vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo na plena sexta-feira, às 10 horas da noite, estão aqui pendurados conosco para discutir temas importantes para o nosso país, para o nosso querido planeta Terra, por que não dizer? Agradeço também aos nossos parceiros da Universidade de Coimbra, professora Maria Raquel, professora Daniela, Daniela e outras tantas professoras lá que sempre nos acolheram com muito carinho, ao professor Juan Santos Vara, que da mesma forma em Salamanca, se desdobrando para nos atender, sempre, nós vemos cada vez que estamos nesses locais como somos bem recebidos, como somos acolhidos com alegria, e isso nos deixa, essas são as, o combustível da nossa caminhada, não é? E a participação de todos. Mais uma vez, muito obrigado, mas antes de terminar, eu só queria responder a pergunta que foi feita com relação à liberação de gemas, e eu quero ser muito breve, que um dos casos, que é verdade, um dos temas que movia sempre o contrabando era que o Brasil tinha uma restrição muito grande de algumas gemas de agroquímicos que não eram permitidas no Brasil, e com essa imensa liberação que houve, a tendência era que equalizasse o contrabando, mas infelizmente não ocorreu, nós vemos que o contrabando cresce e ele é multifatorial, não é só um fator, não é só isso, isso era um dos problemas, eu acho que alguns deles foram equalizados com isso, mas não o total. Então, eu diria que o problema maior é de responsabilidade, responsabilidade daquele agricultor, daquele contrabandista que traz um produto não homologado no Brasil, que sabe-se que tem concentrações não permitidas e aplica numa lavoura brasileira e traz para um cenário brasileiro ou às vezes para fazer secionamento desse produto em solo brasileiro, é um ato criminoso, então falta responsabilidade, é isso que é o grande ponto que nós devemos atingir. E só com energia, com combate mesmo, que isso vai acontecer. E eu diria, destacava um outro problema, que são as assimetrias, quer dizer, se o Paraguai permite a importação de um produto com concentração de 90% e o Brasil só permite a 5%, que o Brasil está certo, porque os estudos mundiais dizem que é 5%, quer dizer, há uma assimetria, há uma diferença e essa diferença também traz uma diferença de preço, quer dizer, o que é bom para o Paraguai tem que ser bom para o Brasil, o que é bom para o Brasil tem que ser bom para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina e para todo o mundo, então, quer dizer, já há entendimentos no setor sanitário, no setor agro do mundo inteiro que é aquilo, e caminhar para a agricultura de precisão cada vez mais, quer dizer, o Brasil tem, o estudo traz isso, tem 6% da sua área aberta com a agricultura, imagine, não precisamos derrubar e mais, e isso aponta lá, não precisamos derrubar mais nenhuma árvore para em 2030 sermos o maior produtor mundial de grãos, é só utilizarmos áreas que estão degradadas, que precisam de cuidado, quer dizer, agricultura de precisão, tecnologia e responsabilidade, esse país tem tudo pela frente e respeitando o meio ambiente e dando exemplo para o mundo. Muito obrigado, é uma imensa satisfação que cumprimos mais essa etapa, o quarto volume, obrigado a todos, estão todos convocados para a próxima edição do Redefinições das Fronteiras, meu forte abraço, forte fraterno abraço a todos e que Deus nos acompanhe sempre. Muito obrigado. parabéns a todos. Parabéns a todos.